Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu desligar aqui o aparato. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês ouviram aí um excerto, um trecho de Close to the Age aqui do IES, sobre o qual a gente vai falar aqui na sessão dos vinis, deste humilde blogueiro. Vamos falar do IES. A gente até falando do Gentle Giant, a semana passada, na live anterior, a gente falou mal do IES. A gente falou das letras, embora com toda uma textura orquestral que o IES tem, as letras deixam muito a desejar, mas a gente vai falar um pouco desse labirinto esotérico que o João Anderson até tentou construir com o IES, mas acabou não conseguindo. Mas foi um bom tento, mas os músicos do IES, principalmente Close to the Age, essa porrada do início, no que eu considero a cozinha do rock mais perfeita, o Chris Squire e o Bill Brufford. É sensacional, ouvindo o baixo do Chris Squire, entrosando-se com a bateria do Bill Brufford, que depois sairia, não aguentaria mais a guerra de egos dentro do IES e se mandou para o Kim Crimson. Foi a melhor coisa que ele fez. É isso aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Todos chegando aqui na área. Todos chegando. Tenho que confessar que vim direto de um churrasco para cá. Saí do churrasco e fui para cá. Então, não vou ficar igual o Zelensky naquela entrevista, não sei se alguém já viu ele completamente chapado, não sei se ele estava alcoolizado, com alguma coisa na cabeça. Está no YouTube, se chama No Comments. Isso a grande mídia não mostra. O Zelensky totalmente transtornado, divagando, visivelmente chapado de alguma coisa, não sei o que era. Não estou nesse nível mais. Não chego a esse nível. Mas o Zelensky está perdoado, já que é o nosso libertador, o grande herói, para enfrentar aquele monstro do Putin. Então, vai dar tudo certo. É isso aí. Deixa eu pegar aqui as coisas, montar direitinho. Então, é isso aí, gente. Todos chegando aqui na área. Vamos ver aqui. O pessoal já vai chegando. Alcides Loureiro, boa noite, Tales Nascimento. Todos aqui chegando na área. Cláudia Souza, quer ver os bichanos. Os bichanos estão numa preguiça, os gatos lá embaixo. Acho que eles não vão dar o ar da graça, porque aqui está chovendo e está caindo o mundo. Espero que não falte luz aqui, não caia a internet, caia a poste, a árvore e tudo mais. Mas os gatos estão numa preguiça só lá embaixo. Então, não sei se eles vão dar o ar da graça, viu? Os bichanos, eu não sei. Então, vamos ver, né? A live é longa, é o tijolaço de todos os domingos. Oswaldo Junqueira, Sérgio Barros, tudo bem? No names, no names, está presente. Grande avatar, no names, grande nickname. O Marcos, estou chegando aqui na área também. O João de Paiva, Fábio Lima, tudo bem? Abel, Abel, não me fala do Abel. Me fala do Abel, que o Santos joga hoje com o Palmeiras e está lascado o Santos, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O problema é que eu nasci em Santos e vi o Pelé jogar. Isso denuncia a minha idade. Meu Deus do céu, que horror. Também com esse nome Wilson, quem com menos de 50 anos se chama Wilson? Quem? Quem se chama? O nome Wilson já denuncia a própria idade. Não tem ninguém mais que tenha esse nome, né? O Wilson é só para acima de 50 e que viu o Pelé jogar, né? Então é isso aí. Raquel. Marina Cout, tudo bem? Boa noite. O G.S. Chaves aqui presente. De carteirinha aqui. Karen Jorge, tudo bem? Marise, Bruno Galvão, o Jean, a Glícia, o André, tudo bem aqui? Todos aqui chegando na área. O Felipe Borges, o Tiago Pinho, o Júlio Cruz, Cátia Loiola. Boa noite, I.S. Está entusiasmada com o I.S. Mas jamais vão ver Supertramp aqui. Jamais. Supertramp jamais. Jamais terá Supertramp. Graças a Deus, não tenho nem vinil daquela banda que eu não sei o que é aquilo ali, neoprogressivo, sei lá. Eu tenho um trauma do Supertramp que aqui vocês nunca ouvirão. O Monarque, do Superfeliz, tudo bem? Boa noite. Marcio Boborowski, boa noite. Marcos, Marco, Hells Pound, também aqui na área. Humberto Lopes, André, Osciles, o Tales, criações virtuais, tudo bem? Boa noite, Júlio César. Paolo, tudo bem? Estrosso, tudo bem? Presentes aqui, Jean Souza, nessa invasão do domingo aqui, nessa tijolaço do domingo, e, como sempre, com muitas coisas para a gente conversar, porque o mundo não deixa essa live ficar sem assunto, não deixa. É impossível. Kennedy, muito bem. Boa noite. Célio Barros, o Lox, tudo bem? Carminha, todos aqui presentes na área. O Cairan, boa noite para todos. A Valéria, tudo bem? Boa noite para todos aqui na área. O Cavalo Cheiroso, tem um Cavalo Cheiroso também aqui no chat. Cavalo Cheiroso, é um chá vida. É o Cavalo Cheiroso. E Cavalo Dado, não se olha os dentes. Celso Litt, que coisa, daqui a pouco começar a vir com os provérbios aqui. Coisa de tiozão que também denuncia idade, ficar falando essas coisas. Cavalo Dado, não se olha os dentes, fazendo esses trocadilhos de bordão. A Praça é Nossa, essa que coisa. Eleonora, Vinícius Garrincha, muito bem. Felipe Borges, todos aqui na área. Denise Cristina, todos aqui presentes. Todos estão aqui presentes. É isso aí. É isso aí, gente. Estamos aqui. Eu tenho que fazer um grupo no Telegram. Tem até o perfil lá no Telegram. Eu estou aprendendo ainda a lidar com esse Telegram. Tem o perfil lá do Cine Gnosis no Telegram. Tem que criar o grupo, né? O grupo. Tem que criar. Primeira coisa que eu vou fazer amanhã. Vou fazer esse grupo no Telegram. Cadê os gatinhos? Os gatinhos estão lá embaixo, todos encolhidos, dormindo. É só começar a chover, cair um pouquinho a temperatura que já... Aí o Flor da Terra, o PCO está presente. Eita, nós. Marcelo Gusmão, olá a todos aí presentes. E tenho que dizer que essa live já está sendo possível. Só está acontecendo essa live hoje graças a Carol, a grande amiga Carol, que voltou do Canadá e trouxe o carregador do Canadá. Trouxe do Canadá o carregador, peguei lá no churrasco. E está aqui, senão não teria essa live. Não teria. Aquele carregador já foi para o espaço há muito tempo. Estava com um emprestado aqui. Essas traquitanas aqui. Os estudos do sinignose têm muito a melhorar. Então, vamos lá. Compartilhem. Toca o sininho aí. E vamos lá, vamos melhorar aqui as coisas aqui, para ficar um estúdio mais profissional aqui. Vamos lá. É isso aí. O canal... Felipe Borges está falando que teve 50% de aumento de membros desde a última live? Não sei. Tem uns 10 lá até agora, porque foi muito novo. Sei lá, nem divulguei. Parece que tem uns 10 lá. Estou colocando algumas coisas, mas tenho que fazer o grupo, né? Então, é isso aí. A Carol, viva a Carol. Uma homenagem a Carol. Esse carregador aqui veio diretamente do Canadá. Veio do Canadá. Veio de Montreal. Olha só. Diretamente aqui, um carregador do Mac aqui, do MacBook Air, que conseguiu salvar aqui as coisas. Ainda bem que não tinha jatos, caças russos ali rondando. O avião conseguiu chegar. É isso aí, gente. Já enrolei aqui bastante. Vamos... Já está o público chegando aqui. Já chegou aqui. Parece sala de aula. Fico esperando o pessoal voltar do intervalo e dar um tempo, enrola. É isso aí. O que é que vamos conversar aqui? Sobre o que é que vamos conversar essa noite? Claro, já deu para perceber que vamos conversar, em primeiro lugar, na sessão dos vinis do meu de blogueiro. O Yes. Aqui, principalmente, vamos falar aqui da trilogia. Cadê a trilogia? Vamos lá. Os discos todos aqui, os vinis todos do Yes. Vamos falar aqui. Nossa Senhora, tem muita coisa aqui. Mas vamos conversar aqui, principalmente, da trilogia que tem a ver essa coisa ocultista. Cadê? Esotérica. Não tanto ocultista, mas esotérica. Que é essa trilogia aqui, que é o Frasier, que é o auge, a formação clássica do Frasier. Depois, claro, o Close to the Age. O Close to the Age. E esse aqui é um dos mais incompreendidos. Acho que o mais incompreendido disco do rock progressivo dos anos 70, que é o Tales from Topographic Oceans. Tales from Topographic Oceans. É um duplo. É uma coisa maluca. Acho que eu gastei o dinheiro de um mês que eu recebia para comprar isso daqui. É um álbum duplo. É um álbum duplo com quatro longas suítes. Quatro longas suítes. Um álbum duplo. Dois discos. Uma suíte em cada lado. Coisa de quase mais de 20 minutos. Baseado no livro Autobiografia de um Yogi. A letra desse... Então, é uma coisa... Foi um... Nem eles conseguiram executar esse disco ao vivo. O público não acompanhava. Funcionou muito mal ao vivo. Com exceção da última música Ritual. Da última música que dava a perceber que é o Mais Yes da primeira. Mas eles tiveram que abandonar o line-up. Que ali em cima eram as quatro suítes desse disco aqui. E não funcionava ao vivo. O pessoal, sei lá, ia embora. Dormia. Ou viajava. Viajava com o LSD e as drogas da época. Então, eles voltaram para o setlist. Do setlist tradicional. Do Frege. Frege. Yes Album. Close to the Age. Para poder segurar o público nos shows. Para trazer gente. Exatamente. Do Yagananda. A gente vai falar do Yagananda. Exatamente. O Autobiografia de um Yogi. Esse disco aqui. O Tales from Topographic Oceans. É baseado. Mais precisamente. A gente vai ver numa nota de rodapé. Numa longa nota de rodapé. É desse livro. Do Autobiografia de um Yogi. Então, a gente vai ver. Vamos falar sobre isso. Então, esse é o primeiro assunto aqui da nossa live. Cine Ignose 360. Para quem está chegando agora. Que está conhecendo agora. Por que 360? É a visão 360 graus que a gente quer dar aqui. Música, vinil, filosofia, psicanálise, política, comunicação. Tudo. A gente faz um olhar 360. Não sei se a gente consegue a transdisciplinaridade. Mas é transdisciplinar aqui. O que a gente pretende focar os acontecimentos. Fazer uma leitura dos acontecimentos. Uma perspectiva transdisciplinar. E, se possível, interdisciplinar. E, se possível, transdisciplinar. A nossa tentativa. O Brufford tocou nesses dois primeiros discos. Nesses discos. Os iniciais do IES. Estava lá o Bill Brufford. O Bill Brufford que não aguentou. A gente vai falar sobre isso. E foi embora. O Robert Fripp convidou o Bill Brufford. O Bill Brufford tem uma pegada mais jazzística. A gente sabe bem. Muito mais jazzística. Então, ele não estava... Na verdade, o grande problema foi o conflito de egos. Dentro do IES. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar a falar sobre isso. E, principalmente, algumas leituras sociais. literais, culturais e, por que não, esotéricas do IES. Aí, depois, a gente vai passar aqui, claro, para a parte dos filmes. Os mais antigos aqui da live sabem que o nosso roteiro é esse sempre. Vamos ver uma série. Vamos conversar. Uma série muito boa. Ruptura. É da Apple TV+. Ruptura. É uma série excelente sobre as tiranias, as suaves tiranias tecnológicas dos escritórios modernos, das empresas modernas. Então, passa muito por humor negro. É bem interessante. Claro, Christopher Walker está nesse filme, assim como John Torturro. Então, é a garantia de que é uma série estranha. É uma série estranha. É uma série, eu arrisco a dizer, que é para poucos. O senso de humor com que trabalha essa série Ruptura é bem interessante para a gente entender a questão das tiranias tecnológicas, de controle, disciplina, de invasão. Vou colocar a questão de invasão de privacidade. E até sobre a questão da indústria cultural, que a gente vai conversar aqui, que esse filme suscita isso para a gente discutir. Aí, depois, vamos entrar num filme, Ele Está de Volta. Eu sempre confundo aqui os títulos. Esse filme, Ele Está de Volta. É um filme alemão. É um filme muito interessante, porque é uma mistura de ficção com não-ficção. É quase um documentary. De repente, Hitler aparece no século XXI, completamente perdido, através de um vórtice, tempo-espaço, que ocorreu lá no bunker, quando ele estava próximo, os aliados encontraram, ele se matar e tal. Ele acontece, ele desaparece e aparece no século XXI, na Berlim do século XXI. Então, é muito interessante. esse filme é de 2016, se não me engano. Relativamente antigo, relativamente antigo, do tempo que algumas coisas andam rápidas. É 2015, esse filme alemão. Ele Está de Volta. Mas é bem interessante, porque ele nos faz discutir coisas que estão acontecendo aqui nesse momento. É um filme de 2015, provavelmente rodado em 2014. então, ele é muito profético, mas ele consegue pegar o espírito do tempo. Então, um cara... É um momento mockumentary, um momento não-ficção, que lembra muito o Borá, do Sacha Cohen, lembra muito a pegada do Borá, a uma certa altura do filme, em que um ator que é desconhecido, desconhecido como Hitler, que é o protagonista do filme, ele é um ator alemão desconhecido para o grande público. Então, a reação das pessoas a ver Hitler ali de volta... Claro, todo mundo é um comediante, é um ator se passando por Hitler, mas a reação das pessoas foi muito preocupante. E essa é a parte não divertida do filme Ele Está de Volta. Não sei quantos aqui na live já assistiram esse filme. estava no Netflix, não sei se ainda está lá, porque tem filme que fica por um tempo e depois desaparece. Não sei se está lá no Netflix ainda, esse filme Ele Está de Volta. Mas é muito bom, a gente vai falar sobre ele, porque esse assunto conecta com outro assunto. A gente vai entrar aqui na questão da guerra da Ucrânia, claro, como a gente não poderia não deixar de falar sobre isso, mas principalmente a questão da guerra da Ucrânia como uma espécie de espelho para a Europa. E nesse espelho está Hitler. A Europa, se olhando para si mesma no espelho nessa guerra, está Hitler. A maneira como Putin está sendo promovido como um novo Hitler, a maneira como a cobertura da mídia está encarando essa guerra como o maior flagelo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, o tempo inteiro a Segunda Guerra Mundial ou a Terceira Guerra Mundial aparece no noticiário. De novo o fantasma de Hitler. E, de novo, todos os problemas, todas as questões ali não resolvidas na Europa, no imaginário, no psiquismo coletivo europeu, que é muito carregado e muito pesado. Então, é aquela coisa. Temos que escolher o bad guy. O bad guy para nós apontarmos o dedo e falar que esse é o cara mau. Temos que pegar esse cara mau. E, dessa forma, espiar a própria culpa. É sobre isso que a gente vai falar. Principalmente, como de onde surgiu Hitler. A gente sabe que, antes de Hitler, você tinha as práticas de eugenia nos Estados Unidos. e o colonialismo europeu pelo planeta, que era tão violento quanto. Então, Hitler não foi algo que apareceu do nada. E, sobre isso, a gente vai falar sobre um livro, um livro que é bem interessante, que é do... Não sei quantos já ouviram falar. Discurso sobre o colonialismo do Aymé César. Aymé César. Esse livro foi publicado em 1950. Foi na década de 1950. Portanto, após a Segunda Guerra Mundial. Dizendo tudo isso, nesse sentido de que a Europa é indesculpável e que, sempre que ocorre algum problema, parece que a Europa chama por Hitler assim como uma criança chama pela própria mãe. São palavras pesadas desse livro que ele coloca. Discurso sobre o colonialismo. É bem interessante. A gente vai falar algumas ideias sobre como esse livro é muito atual. Ele se aplica muito bem. É um livro que, ao mesmo tempo, poesias, crônicas, texto mais político, quase como um manifesto político. Mas é bem interessante como uma linha de continuidade entre o colonialismo europeu, que era tradicional, e o nazismo e o que a gente está vivendo hoje. A Europa precisa de um novo Hitler e escolher o Putin. Deliberado isso. A Europa, com a estratégia de Biden, de deliberadamente levar Putin para a guerra para transformar a Ucrânia no novo Afeganistão, assim como foi o Afeganistão para a União Soviética e o Vietnã para os Estados Unidos, também querem transformar a Ucrânia no novo Afeganistão, dessa vez, da Rússia. não da União Soviética, no atoleiro, no verdadeiro atoleiro, e pegando a população como escudo humano para produzir ótimas imagens, que aí vem o outro assunto que a gente vai falar, como a Ucrânia está se transformando num estúdio de TV a céu aberto. é interessante ver imagens, vídeos de pessoas filmando os jornalistas. A gente vai ver algumas imagens aqui nessa live. É bem a metalinguagem isso. O que a gente vê são imagens, claro, dos heróis, da resistência ucraniana, as imagens do Fron, que você percebe que são totalmente encenadas, do suposto Fron, de combate aberto, fogo cruzado, estão lá os heróis ucranianos. O pessoal que entende de manejo de câmera sabe que aquilo ali é perfeito demais, é uma coisa, vamos dizer assim, marcadinha demais, roteirizada demais. Então a gente sabe que a Ucrânia está se transformando num gigantesco estúdio de TV. Uma máquina de propaganda que está sendo produzida, deliberadamente está se produzindo caos, não só os russos estão produzindo, o próprio governo Zelensky e a OTAN estão produzindo caos ali dentro, de um lado para render boas imagens, e a gente vê isso, as imagens aí rodando em loop, pequenos clipes de sequências girando em loop, geralmente naquele momento em que se entrevista especialistas. Aí divide a tela, fica o especialista falando e fica aquelas imagens em loop, a criança, a mãe com a criança de colo chorando, a grávida sendo carregada, que é essa história daquela garota grávida, que é uma influencer digital, uma blogueira lá da Ucrânia, que num vídeo altamente suspeito, que depois foi desmascarado, o suposto hospital maternidade, que caiu, foi duramente bombardeado, cheio de parturientes, mulheres grávidas, bebês, crianças, só 17 feridos, a gente mostra as imagens, elas são roteirizadas, se você olhar inteiro a peça visual, ela é roteirizada de tal maneira que permita as emissoras de TV fazerem clipes, cliparem aquilo ali, pequenas sequências, para você criar, perder a noção de todo, e você, quando a gente percebe, olhando a imagem, correndo por inteiro, que você não vê mortos, não vê sangue, você vê apenas lugares vazios, depois vamos falar sobre isso, falando chapado, essas coisas de chapa, e depois o que a gente vai falar? Vamos falar do rendimento semiótico aqui para o Brasil, para toda essa guerra, a gente já está acompanhando, veio o tarifaço dos combustíveis, imagina diesel a 20 e tantos por cento de aumento, então o rendimento semiótico que essa guerra está produzindo para a guerra semiótica de um ano eleitoral, então a gente vai falar sobre isso, aquela coisa de tirar o neoliberalismo da reta e botar a culpa em quem? No Putin, novamente, o Putin é o culpado, a culpa é do Putin, que aumentou a gasolina, está lá, hoje eu vi na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, um posto R$ 6,99, tem lugar aí no Brasil que já deve estar R$ 7,8, muito mais caro, então a gente vai ver essa questão do rendimento semiótico aqui, eita, começou a apagar a luz aqui, apagou a luz, apagou a luz, produção, apagou, eita, apagou a luz, agora está tudo escuro aqui, a gente tem que fazer em condições profissionais, tem que ser profício o negócio aqui, vamos ver aqui, vamos ver, abaixa um pouquinho, isso aqui, de vez em quando, problema de contato, é o Benjamin, problema do Benjamin, problema de contato, é isso aí, o Criações Virtuais 780, 780 aonde? Meu Deus do céu, 780, meu Deus do céu, é isso aí, algumas, antes da gente começar aqui, como sempre, alguns comentários aleatórios, assim, tudo isso que está acontecendo, a gente na live passada, acho que foi na live anterior, na live anterior, a gente estava falando de que a conta iria chegar, a conta iria chegar dessa guerra, todo esse show, esse espetáculo na televisão, esse entretenimento, é em Brasília, 749, eita, esse entretenimento, mocinhos, bandidos, perseguição, cromaquiz, efeitos especiais, mapas da Ucrânia, um xadrez estratégico, que os, a conta vai chegar, e está chegando aí, com os aumentos, tal, é interessante ver isso, o Luiz Nassif, num, num, num artigo muito bom, vamos ver se eu consigo localizar, lá no site dele, o jornal GGN, ele colocou uma coisa, vamos ver se eu acho aqui, uma coisa muito boa, interessante, que a opinião pública, resumindo, depois na bibliografia da live, lá no YouTube, vai estar o link desse artigo, que a opinião pública, ela funciona por ondas, por ondas, é uma onda agora, então, é politicamente correto agora, dizer não à invasão, então, estão até vendo, antes de subir aqui para cá, o jogo do Barcelona, lá, da La Liga, não à invasão, então, virou já um bordão, não à invasão, então, aquela coisa aqui em São Paulo, o restaurante retirando estrogonofe do cardápio, não tem mais caipirinha de vodka, não sei se é o Dona Onça, que sob protestas acabou tendo que voltar o estrogonofe, é claro que isso é uma onda, então, uma moda que de repente cria, e é politicamente correto ser contra a guerra, e ficar a favor do valoroso povo ucraniano, com todo aquele discurso nacionalista, que a gente sabe de onde vem aquele nacionalismo, vamos falar sobre isso hoje, que, aliás, eu esqueci de colocar aqui na escalada da pauta, que a gente vai falar sobre o símbolo do sol negro, que está lá, inclusive a OTAN escolheu a mulher representante lá, Dia Internacional da Mulher, uma soldada, uma mulher, um soldado ucraniano, está lá ao lado da bandeira da ucraniana, ao lado da bandeira ucraniana, o sol negro, que é um símbolo do ocultismo nazi, então, a gente sabe de onde vem esse nacionalismo, que o pessoal que mais atento ao noticiário sabe muito bem disso, então, a opinião pública funciona como ondas, essa onda vai passar, quando cair na real, da conta que já está chegando, aumento de combustíveis, energia, o gás, imagina lá na Europa, a Europa que é muito mais dependente das fontes energéticas russas do que os Estados Unidos, o Biden está empurrando a Europa nessa onda de russofobia, nessa onda de Guerra Fria 2.0, questão nacionalismo, patriotismo, e o absurdo de colocar pessoas destreinadas, recebendo arma, e já está já relato de causa, o que faz parte da estratégia da OTAN e de Biden, de causa lá de pessoas armadas que começam a saquear tudo, e vai, ah, eu vou me vingar de um desafeto meu, vai lá e, já que está armado, recebeu uma arma, vou lá dar um tiro nele, então, ficou uma coisa assim que parece Purg, naquele filme, como é que é o nome daquele filme? Uma noite, isso aqui é Purg, o título original, uma noite no ano em que não existe mais leis, então você pode matar, saquear, destruir, durante toda aquela noite, até tocar a sirene, acabou e todas as leis voltam a funcionar, uma noite de crime, obrigado Reginaldo, uma noite de crime, está virando isso a Ucrânia, quer dizer, os pouquíssimos relatos na grande mídia estão falando sobre isso que está acontecendo lá, isso faz parte, é um caos deliberado que é para criar essa situação verdadeira atoleiro, para... Então, é interessante, quando essa conta vai chegar e as pessoas cansarem dessa onda, dessa onda da opinião pública, desse modismo politicamente correto, ser contra o Putin, contra a guerra, é politicamente correto, então você vê agora até a esquerda sendo sequestrada, daqui a pouco a esquerda está apoiando a OTAN, está apoiando a OTAN, o Biden agora apoiando a Venezuela, querendo ser amigo da Venezuela por causa do petróleo, o Nicolas Maduro fez a comissão da meia-volta, olha, vamos discutir depois melhor isso daí que vocês trouxeram, a grande mídia brasileira está dizendo por que a estatal petrolífera não tem condições, está sucateada, esse discurso não vai conseguir ajudar, só que de repente a palavra ditadura para o Nicolas Maduro está desaparecendo, ele virou agora presidente da Venezuela, cadê o Juan Guaidó? Cadê o Juan Guaidó? Então está aparecendo até memes nas redes sociais, pessoal, os colunistas de cara de bunda na televisão, está lá, teve uma reunião de alto nível com representantes dos Estados Unidos na Venezuela, cadê o Juan Guaidó? Esqueceram, até o governo brasileiro apoiou, reconheceu ele como presidente legítimo da Venezuela, não foram pedir petróleo para o Nicolas Maduro. Então, isso está bugando, buga a cabeça do pessoal que trabalha dessa forma binária ou por ondas, e agora vai cair a ficha, como se dizia antigamente, agora não tem mais orelhão, os mais jovens não entendem isso, mas está caindo a ficha, está vindo a conta agora de toda essa festa, de toda essa onda politicamente correta contra a guerra, sem entender os verdadeiros motivos que estão por trás disso daí, ninguém quer guerra, muito menos o Putin, que é a guerra, menos o Putin, foi empurrado para essa situação, ele foi para cima, claro, o Putin tem os oligarcas russos por trás dele, a Rússia não é mais socialismo, acabou, a União Soviética acabou em 1992, não é, não é nada, mas tanto lá como cá os motivos existem e são parelhos, então, a realidade é muito matizada, mais matizada, os tons de cinzas são inúmeros, que a opinião pública não consegue reconhecer, e a gente funciona por ondas, por um raciocínio binário, quem é mocinho, quem é bandido, tal, então, é essa coisa, a conta está chegando, aí vai acabar essa onda, todo mundo vai ficar de saco cheio de falar da guerra da Ucrânia, e aí cai na real, aí vai cair na real, o preço de todo esse entretenimento, é isso aí, então, é isso aí, gente, muito bem, vamos falar do que vamos falar aqui, vamos entrar na sessão do Humilde Blogueiro aqui, dos Vinis, vamos falar de quem? Da banda Yes, claro, da banda Yes, esqueci de abrir um negócio aqui, onde é que está aqui, Lost in Live, como sempre aqui, o Humilde Blogueiro se perde aqui na live, essa banda, claro, criada em 1968, foi uma das bandas que mais sofreu com Entra e Sai de Músicos, foi uma das brigas internas entre os músicos, e todos exímios músicos, talvez seja exatamente por isso que acabou gerando uma guerra de egos, foi uma das bandas que mais perderam do Entra e Sai dos Músicos, O Yes, ele deveria ser uma das maiores bandas de rock progressivo, acabou, claro, marcado ali por aquele ápice em 72, 73, até 74, com esses álbuns dessa trilogia que a gente vai falar daqui a pouco, para vocês terem uma ideia, chegar ao ponto que o Bill Brufford ele fala o seguinte, ele abandona, já no auge, o Yes estava no topo, no auge do sucesso, aí ele fala o seguinte, os membros do Yes discutiam o tempo todo, não se podia tocar uma nota sem a decisão do comitê, tínhamos de sentar e resolver se o baixista ia tocar em fá ou em sol, quando o Frippi me disse que eu estava pronto para tocar no Kim Crimson, foi uma espécie de ato superior imortal, assim falou o Bill Brufford, nesse disco aqui, esse aqui é outro disco assim que eu tenho, um triplo ao vivo, isso é do auge, dos bons momentos do Yes, dá para se ouvir algumas faixas com o Bill Brufford, já é o Yes Songs, isso aqui é um triplo, nem sei se foi, eu comprei importado isso daqui, acho que não foi prensado aqui no Brasil, que eu saiba, que é assim, com essas incríveis imagens desse artista gráfico, artista clássico, Roger Dean, que criou essa marca do Yes, com essa imagerie, Senhor dos Anéis, das capas do Yes, então você tem o apuro aqui dessa coisa sensacional, isso aqui foi importado, eu paguei, deixei minha alma na loja para comprar isso daqui, então você vê essa aqui, essa coisa, um álbum triplo, triplo, imagina, impensável de prensar aqui no Brasil, naquela época, eu acabei comprando, claro que não naquela época, que naquela época eu era um mero adolescente, não entendia nada, mas depois fui comprar em Cebos, no começo dos anos 80, tudo importado, aí dá para se ouvir, dá para se ouvir, ainda tem uma ou duas faixas com o Bill Bruford, depois já saiu e entrou outros baixistas aqui, que vai um monte que vai entrando, mas você tem a formação clássica dessa trilogia, o Bill Bruford na bateria, o Chris Squire no baixo, Steve Howe na guitarra, o John Anderson nos vocais e composição das letras, é a formação clássica, e depois o Tony Kay, que estava no teclado no começo, aqui nos primeiros álbuns aqui do Tony Kay, até esse disco aqui que eu vou mostrar, onde está aqui, onde está, o Time and World, esse aqui, esse que é de 71 ou 72, que é o Tony Kay que está no teclado, o problema é o seguinte, eles ainda produziam algum som, a que destaca aqui nesse disco é Astral Traveler, Astral Traveler, que é a pegada mística, esotérica do John Anderson, é uma música sobre projetos, projeção astral, projeciologia, projeciologia, é um livro sobre projeção, é uma música sobre projeção astral, então é a grande, que até hoje toca nos revivals aí do IES, o Chris Squire já morreu, o que é impressionante, eles foram para o receber, o IES, entraram no hall da fama, foi lá a formação clássica, na homenagem, no hall da fama, hall of fame, do rock e tal, determinada cerimônia, já estavam brigando um com o outro, não deu certo, eles até estavam pensando em retornar, já estavam discutindo um com o outro, o problema do Tony Kay, que estava no teclado aqui, até esse disco, é que o cara só queria saber de piano e órgão ramon, enquanto naquele momento você tinha bandas como Emerson, Lake & Palmer, o Katie Emerson, que já estava com um mini-mug em shows ao vivo, um sintetizador, primeiro sintetizador já criado pelo próprio mug, pelo engenheiro eletrônico, para conseguir colocar ao vivo, executar ao vivo, e você tinha o Gênesis também já se introduzindo em sintetizadores, então o som já estava se sofisticando, aí você percebe que aí, peraí, mas o Tony Kay não quer se atualizar, ele queria ficar, claro, ele vem das origens, o próprio Yes veio dessa origem, do Ritman Blues, aquela coisa que a gente já falou, da influência norte-americana na Europa, junto com o plano Marshall, pós-segunda guerra mundial, a invasão da cultura norte-americana na Europa e no Reino Unido, então ele estava acostumado com esse tipo de som e aí mandaram ele embora, e aí trouxeram o Rick Wakeman, Rick Wakeman que queria fazer frente com o Katie Emerson, um tecladista virtuoso, o Rick Wakeman, que é curioso que ele é contratado, ele não pertence, ele nunca foi do Yes, o Rick Wakeman, ele era uma relação estranha, ele era contratado como um empregado, um funcionário, que tocava lá, então, isso enchia o saco dele, porque ele não podia dar nessas brigas, se o baixista devia tocar um sol, um fá, ele dava muito pouca, falava muito, só podia falar um pouco, já que ele era funcionário, ele não era fundador da banda Yes, mas a gota d'água, essa história é fantástica, o Steve Howe, o guitarrista virtuoso, dava altos solos, principalmente no Tales from Topographic Oceans, nas tentativas de execução ao vivo, os solos do cara eram longuíssimos, longuíssimos, e o que aconteceu? o Rick Wakeman de saco cheio, porque ele tinha que parar lá, deixou o cara solando, ficou aqui parado com esse monte de teclado, eles tinham vários teclados que envolviam o Rick Wakeman com aquela capa, vocês podem ver até aqui a imagem, vestida com uma capa, como um, não super-homem, mas como se fosse um cavaleiro da távula redonda, alguma coisa, é sempre a persona que ele gostava de representar, algo assim, meio medieval, uma coisa assim e tal, mas com tecnologia, bem, claro, o Espírito Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, e ele de saco cheio, o que ele fez? No meio do show, o Steve Hall lá solando, viajando, pediu um frango com curry para a produção, a produção trouxe um frango com curry e simplesmente começou a comer em cima do teclado, botou lá o prato, não sei o quê, e comendo, esperando, o Steve Hall terminar o solo, a banda viu aquilo, demitiram o cara, depois do show, foi a primeira demissão dele, ele voltou diversas vezes, essa história do frango com curry, é bem a cara do rock progressivo, das várias características do rock progressivo, é que eles queriam fazer algo que durasse, essa é a primeira característica do rock progressivo, em relação ao que se fazia até então, na música pop, eles queriam fazer algo que durasse, algo que dure, claro que a grande inspiração foi o Sergeant Peppers, Lonely Hearts Club Band dos Beatles, que virou aquela ideia do primeiro álbum conceitual, uma obra-prima, uma coisa, um álbum, o conceito de álbum, algo que durasse, que fosse lembrado no tempo. Outra coisa interessante, outra característica interessante, e no IES isso é marcante, no Gentle Giant já ocorreu isso, aquela ideia de que, peraí, a gente não é negro americano, não dá para a gente tocar rhythm and blues, a gente não sabe improvisar do jeito que eles fazem, muitas declarações ali da mudança da sonoridade do IES, passando por uma textura mais orquestral, com a entrada do Rick Wakeman, com a música mais composta, mais organizada, a gente não sabe improvisar jazzisticamente como eles sabem, então o nosso som, isso vem muito do rock progressivo, isso aqui é uma outra característica, o apelo mais técnico, isso aqui é curioso, o virtuosismo técnico, você vai ver aqui como a gente pode ver, a questão do virtuosismo, do solo, da coisa do solo, dos longos solos que você vai ter, Jimmy Page, Jimmy Hendrix, os grandes solos do Katie Emerson, no teclado, os solistas estavam em alta, então aquela coisa do apuro técnico, também para se contrapor, olha, a gente não sabe improvisar, como os negros americanos, mas a gente tem apuro técnico, temos virtuosismo técnico, o que é curioso que essa é a primeira contradição, as letras do rock progressivo, elas são muito, tendem muito para o espiritualismo, para o esotérico, essa é outra característica do rock progressivo que se percebe também no IES, não se fala mais de amor, a não ser no sentido espiritual, Roundabout, por exemplo, foi o primeiro grande hit do disco Frasier, está aqui o Frasier, é do Frasier, é do Frasier, Roundabout, desse disco aqui, do Frasier, fala de amor, amor que deve durar para sempre, forever, mas é a questão mais espiritual, eles vão tender mais para assuntos como espiritualidade, o poder, loucura, morte, são os temas, temas ligados à ficção científica, como por exemplo no Gênesis, do Watcher of the Skies, que é um ser alienígena que chega na Terra e vê a Terra destruída pós-apocalíptica, esse é o tema, a praia do rock progressivo, então é uma música que não fala de amor, não fala de amor, e daí que esse tipo, esse som de rock progressivo, Roundabout atraiu muitos colarinhos brancos, isso é que é curioso, os colarinhos brancos nos Estados Unidos, o que seria nos anos 80, os yuppies, mas os colarinhos brancos, o pessoal, executivos, diretores, pessoal jovem já desse meio, hoje chamam de CEOs, por algum motivo, adoraram Roundabout, Roundabout virou uma loucura, que é o sonho de toda banda inglesa, toda banda britânica, é emplacar no mercado norte-americano, que é infinitamente maior do que o britânico, é interessante, esses fenômenos são interessantes, como por exemplo, bandas como Talking Heads e New Order eram assim os queridinhos dos yuppies nos anos 80, é curioso isso, como Talking Heads e New Order, então você tem essa questão, sem falar que o coração pulsante do IES é essa dupla, nunca me canso de dizer isso, Bill Brofond e Chris Squire, deu para ver aqui na abertura do Close to the Age, como eles, vamos dizer assim, se entrelaçavam, não é simplesmente eu toco baixo e você toca a bateria, a bateria dá o ritmo, havia um entrelaçamento rítmico, a cozinha rítmica do IES, pulsante, na minha opinião, a melhor do rock, foi a melhor do rock essa cozinha, a parte pulsante de percussão, ritmo que é dado, não é à toa que o Robert Fripp estava louco para que o Bill Brofond saísse do IES e fosse para a banda dele, porque a gente sabe o Kim Crimson, praticamente, o forte daquela banda era shows ao vivo, eram os improvisos, e o Bill Brofond com a sua pegada, vamos dizer assim, jazzística, mais para o modern jazz, não jazz tradicional, mas o jazz moderno, ele era um mestre disso, em tempos quebrados, em variações rítmicas, de compassos, de uma hora para outra, dentro da própria música, então, esse é o pulsante, o Chris Squire, foi as primeiras tretas, o John Anderson com aquela coisa zen, mas a leitura que ele fazia, aí que a gente vai ver, dessas, por exemplo, Close to the Age é baseado no Herman Hesse, vamos ver aqui, a primeira das influências aqui, esse livro do Herman Hesse, Siddhartha, as referências do IES são excelentes, esse escritor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, falecido, acho que nos anos 60, é interessante esse Herman Hesse, que ele acabou na década de 60, por causa desse livro, o Siddhartha, ele caiu assim nos braços da contracultura, nos anos 60, o Siddhartha, para quem não conhece, esse livro, tentando fazer um resumo aqui, que o personagem Siddhartha, ele nasce, ele é filho da aristocracia religiosa dos brâmanes, século VI a.C., então ele passa a sua infância, a juventude totalmente isolado das misérias do mundo, gozando da sua situação material numa sociedade de castas, como a Índia, nessa aristocracia religiosa dos brâmanes, privilegiado, uma vida privilegiada. Aí, a certa altura, assim como o Buda, ele abdica da vida luxuosa e passa a peregrinar pelo país para conhecer a pobreza e o sofrimento real da Índia. Só que nesse caminho ele vai conhecer também as maravilhas do sexo e da carne, ele vai conhecer uma cortesã, um eufemismo para a prostituta, conhece uma cortesã e aí a sua vida vai por água abaixo. Ao se entregar por esses intensos prazeres, ele parte do 8 para o 80, para a sua vida privilegiada, para uma vida de prazeres, de intensos prazeres da carne. Então, ele passa depois, claro, aí como na música Close to the Age, próximo da borda, a borda é do rio. O rio é uma questão central nesse livro do Siddhartha, porque ele vai conhecer um balseiro, um balseiro, um senhor muito humilde, simples, mas, pela sua condição, tem uma visão, uma filosofia de vida em comum. Então, ele vai se tornar também esse balseiro, digamos assim, o transporte pelo rio, daí Close to the Age, e aí ele vai conhecer o caminho do meio. Quer dizer, nem os prazeres da carne e nem a pobreza, a miséria e nem a abastança da vida material, ele escolhe o caminho do meio, que é a elevação espiritual através do abandono do próprio ego, que é o tema. Mas a leitura que o João Anderson faz, dá para perceber também na letra dessa música, e também depois o Tales from Topographic Oceans, é muito autoajuda, é muito, vamos dizer assim, New Age, New Age, mas tendendo para essa coisa da autoajuda, já pelo próprio nome da banda, Yes. Muitos falam que são os afirmativos, the affirmatives, na verdade. Tem até uns discos piratas, de shows ao vivo, os bootlegs, de afirmatives. É uma leitura como essa. A questão da superação do ego, essa é uma coisa que tem que ser explicada, a destruição do ego. O João Anderson, ele tem uma leitura nas letras dele que é superar o egoísmo, as ambições, o desejo do poder, não é isso, não é isso. na verdade, a gente vive uma sociedade que deflaciona o ego. A leitura que se faz, a sociedade de consumo enche os nossos egos, então somos todos narcisistas, egoístas, preferimos ter em vez de ser. Isso é uma leitura muito moralista, que na verdade o que a sociedade de consumo faz é o oposto, deflaciona o nosso ego. E aí, com o nosso ego deflacionado, através de coisas como a gente vai ver aqui na série Ruptura, da Apple TV+, o mundo do trabalho, o cotidiano na sociedade de consumo deflaciona. Nós temos menos ego. Através do quê? Através da invasão das nossas mentes pela publicidade, através da destruição do nosso livre-arbítrio e de uma série de coisas, quebrando, inclusive, a nossa força de vontade. Então, na verdade, a gente tenta responder a isso com o quê? Com ressentimento. Então, tudo aquilo que a publicidade oferece que o nosso ego deflacionado não consegue alcançar, isso gera o quê? Ressentimento, raiva, tristeza, melancolia, ou seja, os pratos cheios para a matéria-prima de coisas como o nazismo que explodiu na história, o fascismo na Itália, trabalhando no ressentimento. Egos deflacionados são egos ressentidos. Portanto, o que o Siddhartha, o Herman Hesse, coloca é o que ele chama de caminho no meio, é saia do jogo. Você não precisa recuperar o seu ego, recuperar a sua potência, nada disso. simplesmente por e fora do jogo. Não entre mais nisso. Não sei se os leitores aqui, os ouvintes, os participantes estão entendendo o ponto de vista que é bem diferente da visão que eu denomino como moralista, que está no fundo de toda essa ideia dessa leitura new age, autoajuda que se faz dessas correntes esotéricas. que, no fundo, é o que vai abastecer o ocultismo ocidental, principalmente o gnosticismo, que é a coisa da destruição do ego. O ego tem que ser destruído. O que a sociedade faz? Ela deflaciona, mas ela não destrói o ego. Porque você tem, tipo, vamos colocar uma imagem, o cavalo que empurra a carruagem porque ele quer pegar a cenoura, bota a cenoura na ponta da haste e põe na cara do cavalo a cenoura pendurada. O cavalo desesperado vai correr atrás e, sem ele saber, ele está empurrando a carruagem e nunca consegue pegar a cenoura. Então, é bem isso, quer dizer, a crítica aqui, por isso, essa coisa, essa coisa, você tem que abandonar o ego. É uma puta contradição porque não tem banda, não teve banda com maiores choques de ego do que o Yes. As letras falam exatamente o contrário, mas eles, no estúdio, eles não se suportavam. Tem, claro, o Waze, os irmãos se pegando a tapa lá, tem essas coisas, mas é problema de irmãos ali, não é? Jesus and Mary Chain, até a gente já falou disso, das tretas, inclusive no palco, irmãos querendo se matar, se pegar. Eu tenho dois filhos, eu sei, eu vejo que eles querem se matar, meu Deus do céu. Para mim é tudo estranho porque eu sou filho único, eu sou filho único, eu vejo meus filhos se tretando assim, depois são amigos de novo, como se nada tivesse acontecido. É muito louco, eu nunca vou entender, eu nunca vou entender essa dinâmica entre irmãos. Mas, enfim, é essa leitura que você tem. e mais uma coisa interessante aqui do rock progressivo, é interessante o seguinte, o rock progressivo, ele não quer apenas a emoção da audição no rádio, como era tradicionalmente, ele quer uma experiência imersiva como um filme. Daí, no rock progressivo, toda a programação visual, inclusive dos shows ao vivo, por exemplo, o Gênesis, o mesmo IES, a teatralização dos shows ao vivo para produzir uma experiência 3D. O que você vê na letra, ouve na música, você tem diante de si uma experiência 3D, ainda não imersiva, não 4D, mas uma experiência 3D. então os adereços de todos os shows, vamos ver se tem até imagem aqui, onde está, eu não sei, sumiu aqui tudo, não diria o grande filósofo Casa Grande, eu não sei, eu não sei, está aqui, aqui do, até da primeira tela, da primeira tela, o palco era projetado pelo Roger Dean, então os músicos saíam de uma espécie de cockpites, uma coisa maluca, às vezes as coisas não funcionavam, quase nunca funcionavam, como na turnê do The Lamb Lies Down on Broadway do Gênesis com o Peter Gabriel, com milhares de slides projetados no fundo que deveriam ser sincronizados, então o rock progressivo foi uma das primeiras tentativas de criar multimídia, multimídia, diferente de todas as outras tendências musicais, o rock progressivo ele tendeu, e outra coisa, o álbum substituindo o single, até então você tem ali nos anos 60, as bandas que faziam sucesso através de single, o single era o que deveria emplacar na parada, de repente o rock progressivo teve o poder de emplacar álbuns inteiros numa parada, num hit parade, então essa é outra característica do rock progressivo, uma coisa, claro, que desaparece, uma das coisas que fizeram o rock progressivo perder a força, desaparecer, foi não só a questão dos CDs, o avanço para o CD, então você perde toda aquela concepção de programação visual, essa coisa multimídia que o rock progressivo buscava, mas principalmente com a digitalização, com o som MP3, você vê o conceito de álbum desapareceu, e até o conceito de banda está desaparecendo, o que você tem são artistas solos que arrumam uma banda para acompanhá-lo, o que é mais comum hoje, você olhar nas playlists da moçada, do pessoal que ouve e são mais nomes, não são mais frontmen, não são mais, poucas bandas, talvez o último suspiro dessa coisa de sucessos de banda, banda e tal, seja lá o Franz Ferdinand, que vem aqui no Lula Paluza, os Strokes, aquela coisa do início do século XXI, acho que os Strokes vêm aí no Lula Paluza. Então, isso é outra, vamos dizer, outra influência aqui que você vai ter do Yes, a pretensão, a ambição de John Anderson, é a autobiografia de um iogue que é o do Tales from Topographic Oceans. Na verdade, o John Anderson se inspirou numa longa nota de rodapé desse livro, esse livro do Paramahansa Yogananda, que foi publicado em 1946. Nessa nota de rodapé, me permitam aqui reproduzir, dá toda a estrutura que você vai ver nesse álbum duplo. Pertencente aos Shastras, literalmente, quer dizer, livros sagrados, compreendendo quatro classes de escrituras, Shruti, Smati, Purana, Tantra. Esses tratados abrangem todos os aspectos da vida religiosa e social, os campos do direito, medicina, arquitetura, arte. Aí depois vem os chutes, são os Vedas, escrituras diretamente ouvidas ou reveladas. Essa é a primeira faixa do Tales from Topographic Oceans. Onde é que está aqui? Estou perco aqui, tanto disco aqui. Onde é que está? Onde é que está aqui? Vamos ver aqui. para a gente fazer um review aqui decente desse álbum. E esse álbum aqui merece um review decente. Meu Deus do céu, esse disco que eu tenho é importado, meu Deus do céu. Torrei minha grana, torrei minha vida nesses discos. Impressionante. Agora que eu estou vendo, olha só, isso aqui é importado, não. Meu Deus do céu, eu torrei minha vida toda nos discos. Mas The Revealing Science of God, A Revelação da Ciência de Deus, que pertence a esses primeiros livros sagrados, que ele fala aqui dos Shruti, que são os Vedas, escrituras diretamente ouvidas ou reveladas. Aí depois vem os Smats ou lendas rememoradas. Aí vem The Remembering, a segunda faixa do Yes. Vieram a ser escritas num passado remoto, sob a forma do mais longo dos poemas épicos, que é o Mahabharata, que, segundo dizem aí o pessoal dos ETs das antiguidades, o Mahabharata descreve uma explosão nuclear, uma guerra épica que ocorreu e descreve com detalhes o que seria um conflito nuclear na Índia. E depois você vê aqui os Puranas, que são, ao pé da letra, alegorias antigas, tantras, aí literalmente ritos, aí vem a música Ritual, que termina aqui esses quatro, os Shruti, Smati, o Purana, o Purana, que é o tantra que tem a ver com os Rituals, que é a última música. Essa música Ritual foi a música que o Yes conseguia executar ao vivo e ninguém ia embora, porque era mais assim, lembrava mais Close to the Age, a guitarra do Steve Howell, então é a mais assim reconhecível para os fãs. Muitas dessas músicas, essas suítes longas, eu já vi muitos sendo usados excertos em filmes publicitários, quer dizer, faz tempo, em filmes publicitários, eu me lembro da TV Sharp, TV colorida Sharp, nos anos 70, usava excertos dessa, de algumas músicas do Tales from Topographic Oceans. Então você tem aqui a pretensão é muita, Joe Anderson, ele tinha, e as tretas começaram principalmente com Chris Squire, Chris Squire o baixista, ele tinha uma pegada mais pesada, essa coisa muito esotérica, espiritualista, o cara não estava muito ligado não, ele queria uma coisa mais pesada. Os conflitos entre todos da banda, que os mais famosos, o virtuosismo, mas o Steve Howell e os conflitos com o Rick Wakeman, então você vê essa coisa do Rick, do Steve Howell, seus longos solos, o primor técnico, e o Rick Wakeman, com os vários projetos paralelos, Viaja ao Centro na Terra, também aqui as Seis Esposas do Henrique VIII, está aqui, o álbum que fez parte, As Seis Esposas do Henrique VIII, onde ele fez supostamente uma pesquisa sobre a personalidade de cada uma dessas esposas que morreram, foi decapitada, sei lá, o Henrique VIII tinha uma mania de matar as esposas, alguma coisa assim. Então, ele compôs músicas de acordo com a personalidade de cada uma das esposas do Henrique VIII. Então, aqui as diversas esposas dele, Ana Bolena, Jane Seymour, Catarina de Aragão, das várias aqui, que ele descreve aqui na parte de trás, essas coisas, os apuros técnicos, históricos, tal, aqui ele descreve a personalidade de cada uma delas e o porquê da música ter sido composta daquela maneira. É uma coisa assim, fantástica, o Viaja ao Centro na Terra, com orquestra sinfônica, aquela coisa toda. Então, você tem aqui uma contradição que eu já estou colocando, de que, de um lado, as músicas têm um grande apuro técnico, puro virtuosismo, do outro lado, as letras querem falar de espiritualismo. Essa é a primeira contradição. Outra coisa, outra contradição, fala-se de abandono do ego, principalmente as músicas do Yes, essa coisa do superar o egoísmo, mas o Yes é um completo show, conflito entre egos. E é claro que, nesses conflitos, o John Anderson caiu fora, você tem o Relayer, com o The Gates of Delirium, The Gates of Delirium, o Rick Wakeman, depois daquele frango com curry, que ele comeu diante do solo enorme do Steve Howe, para tirar o sarro, olha, puta, que chato, que tédio o teu solo. E começou a comer frango com curry em cima do teclado dele. Aí entra o Patrick Moraes, que é um tecladista suíço, e foi depois o fracasso do Tales from Topographic Oceans, foi um fracasso de venda, os fãs não conseguiam identificar aquilo, não conseguiam entender nada. A mesma coisa foi com The Lamb of Lies Down on Broadway, que foi a saída do Peter Gabriel do Genesis, também foi um fracasso de venda do disco. Os shows ao vivo, não, mas aí depois saiu o Relay e o fracasso, aí foi o absoluto fracasso, o Tormato, foi visível, já saiu o Roger Dean, entrou uma capa da Hipnoses, a Hipnoses, que era um escritório de artes gráficas e design de Londres, que compunham as capas do Pink Floyd, o Hipnoses. Aí já completamente sem a alma, a pegada, embora que o Rick Wakeman já tivesse voltado, dá para se ver aqui, mas já estava completamente... Foi um fracasso, foi o maior fracasso comercial, aí a banda se arruinou, e aí veio o drama, o drama de 1980, aí que tal, Chris Squire, do baixo, pega a baqueta, agora eu mando nisso daqui, sem John Anderson, ali presente, a música que eu acho sensacional, Machine Messiah, que é as bases do metal progressivo. Machine Messiah é assim, sensacional, a abertura, bem uma coisa pesada, como o Chris Squire sempre gostou disso, dá para perceber no baixo dele. Então, é uma coisa, o álbum drama, aí depois veio a volta, em 1983, com o disco, eu sempre esqueço desses números, 902, sei lá o quê, já com o John Anderson de volta, que é o 1983, que tem as músicas de maior sucesso, o 901, 25, de 1983, Alnard from the Lonely Heart, o negócio é assim, o nome da música, que eles vieram em 1985 no Rock in Rio, e aí fizeram, apresentaram suas músicas de sucesso, que alcançaram o hit nesse momento, e a banda se recuperou, foi um encontro fortuito em Los Angeles, numa balada em Los Angeles, John Anderson se encontra lá com Steve Howe, Chris Squire, vamos retornar aí, vamos fazer as pazes, vamos fazer alguma coisa, vamos provar que a gente ainda pode, e a década de 80 foi assim, trágica para o rock progressivo, você entra aí, a avalanche do pós-punk, do pós-punk, o punk já tinha dado o primeiro golpe, mas o pós-punk foi a, é claro que você tem o neoprogressivo, com bandas como Marillion, por exemplo, muito boa, Marillion, que muitos falavam que imitava, emulava o Gênesis, com Peter Gabriel, e tudo mais, mas essas são as características importantes, o rock progressivo, e outra coisa, para terminar, muitos falavam, isso é uma coisa interessante, o rock progressivo era uma música para homens, os homens, você tem a presença de mulheres nesses shows, ou de fãs, era muito menor, muito menor do que Led Zeppelin, do que outras bandas, o rock progressivo, pela essa questão do aprimoramento técnico, do primor técnico, virtuosismo, e às vezes não falar de amor, no sentido de, vamos dizer assim, relacional do termo, paixão, separações, até o Gentle Giant tentava fazer isso, mas uma pegada mais, era cerebral demais, então mais tendendo para o virtuosismo técnico, então é uma coisa interessante, o rock progressivo não era muito curtido por garotas, então muitos até falavam assim, maldosamente, que os músicos do rock progressivo faziam aquele som, porque tinham medo de mulheres, medo de mulheres, são tipo nerds mesmo, nerds da cultura pop, os primeiros nerds teriam sido os músicos do rock progressivo, com essa questão da especialização, virtuosismo técnico, e começa a surgir esse aumento, revistas especializadas em guitarra, em teclados, vira uma coisa mais, uma metalinguagem científica mesmo, do som, já o Supertramp, não me falem Supertramp, o Felipe está falando de Supertramp, o Supertramp, as meninas adoravam Supertramp, esse foi o meu trauma na faculdade, na faculdade, acho que eu não conseguia pegar garotas na faculdade, porque todas gostavam, e eu odiava o Supertramp, meu Deus, Dreaming, não, essa música vai passar no videoclipe da minha vida, sabe, quando a gente morre, passa assim, o videoclipe da sua vida, dos seus olhos, vai aparecer o clipe do Dreaming, do Supertramp, e outras coisas que eu não quero nem falar, meu Deus do céu, meu Deus, eu tenho um trauma assim, a minha esposa tem com os Smiths, com a banda Smiths, a minha esposa é com os Smiths, eu trabalhava, ela trabalhava no escritório de arquitetura, cujo patrão era um explorador, e tocava sempre Smiths, o patrão dela no escritório de arquitetura, era a fã dos Smiths, então ela passou a ter trauma dos Smiths, e eu de Supertramp, que coisa, meu Deus do céu, nossa, Supertramp no estádio do Palmeiras, meu Deus do céu, só podia ter sido, nem me falem Palmeiras, nem me falem, porque eu nem quero saber quanto Santos está o jogo dos Santos, não quero nem saber, essa live às vezes é um refúgio meu para coisas desagradáveis, meu Deus, então é isso aí, gente, vamos falar coisas desagradáveis, a gente está falando de tudo isso, cultura pop, música, vamos ver essa série aqui, Ruptura, Severance, essa série da Apple TV Plus, é interessante, o filme, ele lembra muito um conto do Felipe Kadic, acho que muitos aqui devem conhecer esse escritor, auto-intitulado Gnóstico, o escritor de ficção científica, o Felipe Kadic, falecido nos anos 70, ele tem um conto chamado Paycheck, foi transformado num filme, tem um filme sobre esse conto, Felipe Kadic, que é um dos escritores mais adaptados em Hollywood, esse Paycheck está lá, é um conto de 1953, o Felipe Kadic, que está lá todos os temas da obra dele, anticapitalistas, anti-autoritários, que iam marcar a obra dele nas décadas seguintes, o protagonista se chama Jennings, como no filme, e ele acorda sem a memória dos dois últimos anos, ele acorda sem a memória dos dois últimos anos, e tem um cheque, o Paycheck, o pagamento para ele, esperando numa caixa postal, a questão é, ele trabalhou num tipo de serviço de engenharia inversa, engenharia inversa, de uma grande corporação, algo super secreto que não poderia ser revelado, então ele aceitou, ele assinou o contrato, o acordo, ele não se lembra disso, logicamente, ele assinou o contrato tal, permitindo que ao final do trabalho, desse trabalho de engenharia reversa, de dois anos, fosse feita uma lavagem mental e fosse apagado pelas memórias, é claro que tem um segredo aí por trás, porque ele sabe que aconteceria isso, o seu eu, lá nessa corporação, o seu eu lá da corporação, de dois anos atrás, mandou uma mensagem para ele, junto com esse cheque, pistas, pistas que ele tem que, para encontrar um segredo terrível, o que está por trás, esse trabalho de engenharia reversa, foi para o quê? É algo muito sinistro, que envolve o futuro do próprio planeta, não vou dizer o que é, mas essa série Ruptura, lembra a mesma coisa, é muito baseado, lembra muito disso, o problema é o seguinte, o Filipe Kadir, que foi profético nesse conto, por quê? Porque, na verdade, essa divisão entre tempo livre, vida privada, e vida profissional, trabalho na corporação, essa divisão sempre foi um problema para o capitalismo, sempre de diversas maneiras, o capitalismo tentou, de alguma forma, controlar esses dois lados, de um lado o tempo livre, e de outro lado a sua vida profissional, por quê? Porque as coisas se interconectam, de repente, na sua vida profissional, você pode sofrer impasses, ter impasses éticos, imorais, que bom seria se o nosso cérebro fosse dividido em dois, então você teria o seu eu que trabalha no escritório, na empresa, que depois que sai, a memória é deletada, e você se transforma na sua pessoa da vida privada, da sua vida, do seu tempo livre, dos seus afazeres, são dois lados que não se comunicam, não sabem quem um é quem é o outro, e a pessoa se entrega a esse tipo de trabalho de livre e espontânea vontade. Esse é o tema do ruptura. O que se chama ruptura é uma revolucionária técnica neurocirúrgica. Uma corporação misteriosa, enigmática, chamada Luhmann, ela consegue criar dois selfies, dois selfies, o selfie que trabalha na corporação, tudo o que ele fizer lá, ele não vai lembrar. Então, segredos corporativos, tal, não vai ser levado para o outro lado. Esse é o sonho, é o sonho, vamos dizer assim, do escritório moderno. Por quê? Porque, é claro, você vai ter o seguinte, todos os problemas que a gente tem hoje, tentar equilibrar as exigências do trabalho com a vida pessoal, estresse, burnout, tudo isso tem sido combatido por coisas como, por exemplo, inteligência emocional, técnicas. Muitos chamam isso de tecnologia do espírito, tecnologias do espírito. O escritor, o Sves, Lucien Sves, esse pesquisador francês, ele chama isso de tecnologias do espírito, tecnologias do self. Então, a ideia de que a vida privada, as exigências da vida privada, da vida pessoal, muitas vezes oprime e invade a vida profissional. Então, aquela coisa de, por exemplo, você está no domingo, bate a depressão no domingo, você está com medo da segunda-feira, dos pepinos que você vai ter, os abacaxis, você vai ter que descascar no teu emprego, se você o tiver. Se não tiver emprego, você vai encarar o desemprego. Então, a busca por emprego. Então, com esse cérebro dividido, acabaram todos os problemas. Acabaram todos os problemas. Então, você não vai ter mais a depressão de domingo, porque simplesmente você esquece. Até o Felipe Kadir, que fala, é como se a empresa pagasse para você dormir. você sai da empresa. É interessante que no filme aqui, Ruptura, vamos mostrar aqui algumas telas, algumas imagens, alguns fotogramas aqui do filme. O filme abre, vocês estão vendo ali aquele quadro lá na parte superior à esquerda. O filme começa dessa maneira. Uma funcionária, uma nova funcionária chamada Halley, ela acorda em cima daquela mesa da sala de reuniões, ela não sabe como foi parar ali e apenas tem uma pequena caixa de som que se comunica com ela, que é um funcionário, o Mark, que se chama, o funcionário, que é o chefe ali do departamento de refinamento de dados, departamento de refinamento de dados da Luhmann. então ela está fazendo um pequeno teste para ver se o implante cirúrgico que foi colocado no cérebro dela deu certo. Então ela acorda, o que eu estou fazendo aqui? Não, aí mostra o vídeo para ela de que ela concordou com aquele procedimento. Então ela fica desesperada, o seu eu, vamos dizer assim, corporativo, não consegue dar conta daquela situação, mas quem sou eu lá fora? Mas, peraí, como? Eu saio daqui, esqueço, se transformo em uma outra pessoa e ela tenta se demitir. Atualmente está em cinco episódios, eles estão liberando um episódio a cada semana, todas as sextas-feiras, um episódio novo. Ela tenta, nesses últimos episódios, se demitir, tenta se enforcar, faz o diabo, ela faz o diabo lá para tentar e o que é maluco nesse departamento de refinamento de dados, a empresa é um enigma, ninguém sabe o que a empresa faz. Esse é o primeiro ponto, ninguém sabe o que a empresa faz. Então eles ficam parados diante de telas de computadores, selecionando, vários números aparecem, então eles têm que encontrar números estranhos. Não sei o que é isso, você tem que sentir. Quando aqueles números, aquela, digamos assim, aquela complexo, aquela constelação de números ali, forem estranhos, você, com o mouse, puxa aqueles números para uma lixeira que está lá na tela do computador. Esse é o seu trabalho. Você passa das oito horas da manhã até as dezessete e quinze, religiosamente, você entra no elevador, pum, acabou a sua memória do trabalho, entra na sua vida privada como se nada tivesse acontecido. Eles arriscam teorias. E tem o Christopher Walker, que é o chefe do departamento de design e ótica, ou ótica e design. ninguém sabe o que é. A empresa é um conjunto kafkiano de corredores, é uma atmosfera kafkiana, é um deófice, é uma espécie de deófice gnóstico, essa série. Então, tem lá as pequenas tiranias do dia a dia de uma empresa, as picunhas do RH com os funcionários. Então, quando um funcionário fica deprimido, vem uma funcionária do RH que é especializada em bem-estar. Então, ela vai dar dicas de quem é você lá fora da corporação. Mas quem sou eu? A pessoa não lembra. Quem será que eu sou? Então, não, olha, você adora jogar futebol. Então, vem com pílulas para ver se eleva o ego da pessoa. Puxa, eu sou boa gente, que legal. para se sentir um pouco melhor. Essa série se chama Ruptura. Ruptura. Está na Apple TV+. A questão é o seguinte, o que suscita nessa série é a questão do tempo livre. Tempo livre. Tempo livre, o que é o tempo livre? Tempo livre é o tempo que a gente tem fora do trabalho. Quando você está no trabalho, você está sendo regido pela lógica do capital. E pelo ritmo ditado pelo capital, ou pela máquina. Metas, objetivo, eficácia, eficiência, produtividade. E quando você vai para o mundo do tempo livre, a lógica já é outra. É das afetividades, amores, afetos, lógica relacional. É outra coisa livre da lógica do capital. Você sabe que a conquista do tempo livre é uma coisa muito recente na história do capitalismo. Muito recente, eu digo, é do século XIX para cá. O que a gente tem aqueles relatos de Karl Marx na vida das tecelagens, no início da Revolução Industrial, trabalhos de 15, 20 horas por dia. aqui o Júlio está colocando, tem uma questão de você ser o seu trabalho. Exatamente, que é bem isso, se você não lembra, você não é nada. Está bem colocada essa questão, que na série Ruptura você é o trabalho, porque você não lembra nada do mundo de fora. A sua mente foi dividida em duas. Então, vamos dizer assim, é como se o mal-estar da alienação desaparecesse. O mal-estar da alienação no trabalho desaparecesse, embora continue. A questão colocada para o Freud de que no final não importa a repressão, porque o reprimido sempre retorna é o ponto-chave dessa série Ruptura. Há um mal-estar ali presente. O principal deles é a da alienação em relação à própria empresa. O que diabo essa empresa faz? O que são esses dados que a gente refina? Entre aspas. Quando você sente que aquele conjunto de números são ameaçadores, você arrasta para a lixeira. Então, muitos até... Será que a gente está matando gente? Esses números são abstratos, na verdade. O que está sendo escolhido é uma coisa muito louca. É uma... E é um clima kafkiano. Então, é claro, o tempo livre é uma coisa recente. Nunca houve na história do capitalismo o tempo livre. O tempo livre aparece quando ocorre o quê? A revolução tecnológica, a automação da produção, a entrada das máquinas. Então, você tem um aumento da produtividade com menos horas de trabalho. É claro que você tem aí a mais-valia absoluta. Então, vamos manter trabalhando no talo. Mas é claro que com o pouco tempo livre que começou a acontecer, criou-se espaço para organização política e sindical e a criação dos sindicatos. A jornada inglesa, trabalhar oito horas por dia, cinco dias na semana por dois e descanso, foi a grande conquista, foi o máximo, a jornada inglesa, dessa luta dos sindicatos contra o capital. Aí começou a surgir um problema. O tempo livre, imagina, você trabalha oito horas por dia, você vai ter nove, dez, doze, quatorze, você vai ter quatorze, sei lá, horas livres. Nossa, que coisa, é tanto tempo livre assim, que coisa, 16 horas, 16 horas, 16 horas de tempo livre por oito de trabalho. Ou seja, de repente, você tem, dentro do capitalismo, uma quantidade muito grande de tempo livre que você pode fazer qualquer coisa. Não tem patrão me enchendo o saco, não tem mais o capital, eu posso fazer o que quiser no tempo que eu quiser, nessas 16 horas de tempo livre. Isso começou a se tornar perigoso para o capitalismo. Por quê? Porque as pessoas começavam a voltar para o trabalho, digamos assim, na segunda-feira, arredias, respondonas, não obedeciam mais a ordem do seu gerente ou do seu chefe, como recebia antes, como aceitava antes. as pessoas começaram a ficar mais, o operário começou a ficar mais arredio. E com essas 16 horas, quer dizer, claro, envolve sono, dormir e tudo mais, há um tempo livre para organização sindical, organização política. Isso foi demais para o capitalismo. A primeira tentativa, acho que você já deve, e isso está presente na série Ruptura, as empresas começam a construir vilas operárias. A vila operária, os trabalhadores que trabalham ali na empresa vão viver naquela vila operária, construída, paga pela própria empresa, como é mostrado na série Ruptura, em que os funcionários moram no subúrbio de classe média, que é mantido, pago pela própria empresa LUMON, o que torna atraente o trabalho. Não é à toa que as pessoas vão aceitar esse tipo de intervenção neurocirúrgica para dividir a mente, porque os benefícios materiais são grandes. A coisa que você tem, por exemplo, lá na Baixada Santista, do lado da usina Harry Borden, Cubatão, tem uma vila operária, que era da... Os ingleses construíram aqui o sistema da Billings, de geração de energia para uma cidade de São Paulo, que era muito menor na época, então você tem lá... Acho que foi tombada pelo patrimônio histórico. Então, com isso, você podia controlar o tempo livre, a vida dos próprios operários, saber se eles estão se organizando, se eles estão se sindicalizando, a questão da repressão ao alcoolismo e tudo mais. É claro que isso avança para a indústria cultural. A indústria cultural, os meios de comunicação, a indústria do entretenimento, é uma forma de controle do tempo livre. O tempo livre deixa de ser livre. Por quê? Porque ele vai ser regido pela mesma lógica do mundo do trabalho. A série ruptura, ela coloca bem essa questão. Na verdade, o capitalismo ali, a empresa, ela quer controlar ambos os lados, tanto o tempo livre quanto o tempo de trabalho. e para o capitalismo isso é fundamental. Então, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo muito simplista, mas digamos que você trabalhe assim o dia inteiro tendo que cumprir metas, receber ordens, tenho que cumprir a meta, tenho que bater a meta, estou correndo contra o tempo, contra o relógio, tenho que apresentar resultados, tenho que ser eficaz e ser eficiente. Aí, ufa, acabou, voltei para casa. Aí, quando você chega em casa, aí você liga a televisão, vai ver o quê? Big Brother. Aí tem um teste de resistência, teste de resistência que vocês viram, aquela coisa bizarra das lojas americanas, puta do merchan que virou aquilo ali, sem pudor nenhum, que ficam lá as pessoas girando, eu nem entendi direito porque eu acompanho assim muito o Ampassan, até mais para uma obrigação profissional acompanhar essas coisas. Então, pessoas que estão numa prova de resistência lutando também contra o tempo. Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio. Você se diverte vendo pessoas que estão passando uma situação análoga que a sua. Estamos aí, a indústria cultural, vamos dizer assim, a indústria do entretenimento, ela trouxe, então você vê, por exemplo, um quiz show, o cara tem 30 segundos para responder uma pergunta para ganhar um milhão de reais, suponhamos. Então, você se diverte com pessoas correndo contra o tempo e você dá risada, se diverte de uma forma sadomasoquista, porque, no fundo, você passa por aquilo e virou uma forma de entretenimento e de normalização. de normalização. Então, é interessante, essa série Ruptura está no quinto episódio, essa sexta-feira veio o quinto episódio. Vale a pena dar uma olhada, principalmente, porque tem aqui o John Torturro, e é interessante, o pessoal do escritório, da Lumon, vamos dizer assim, da Departamento de Refinação de Dados, eles têm todos os arquétipos dos escritórios, dos tipos que a gente encontra em escritórios. O Irving, que é o John Torturro, que faz, que é aquele veterano engomadinho, ele é o senhor certinho, o John Torturro. Tem o Dylan, que é um bricalhão cínico, é um cara cínico, que faz o tempo inteiro piada de si próprio, aquela coisa do autodistanciamento irônico, como tentativa de sobreviver em situações desagradáveis. Isso que é típico da psicologia de escritórios. Você tira o sarro de si mesmo, da própria situação, para você tentar suportar aquela situação. e você tem o Mark, que é um dos protagonistas, que é o protagonista da história, que é o cara legal, lutando com as responsabilidades que herdou. Ele herdou o cargo de chefe ali do departamento de um outro cara que desapareceu. Ele não voltou mais para o trabalho. Esse vai ser o leitmotiv da história, porque esse cara descobriu alguns segredos dessa empresa Luhmann. O seu eu, do outro lado, de fora da fábrica, conseguiu ter acesso a alguns dados. Ele não quis voltar mais, então ele passou a ser perseguido e caçado pela Luhmann. Aí começa. E o Mark, porque esse cara era muito amigo dele, então, porque o que foi que aconteceu com ele e tal... Não vou contar mais histórias da spoiler, mas o leitmotiv, o drive da história, o conflito, é o desaparecimento do ex-chefe do... do departamento, do chefe do departamento de refinamento de dados, e a Haley, que é a revoltada, mas que quer se demitir. Eu não quero mais ficar aqui. Mas o problema é que o eu dela lá fora quer permanecer. Então, há um choque, é muito interessante, principalmente os dilemas éticos e morais colocados nisso, que surgem em vários momentos. Então, é sensacional essa série, porque mostra bem o que é as suaves tiranias dos escritórios modernos, aqueles trabalhos em baias, de você ficar lá dentro de uma baia, cercado, e aquele clima no escritório, aquela cultura organizacional, e os dispositivos que as pessoas criam para sobreviver àquele tipo de atmosfera. Então, é bem interessante. Aí, vamos ver aqui... É claro, vamos colocar um trailer aqui para vocês sentirem. O trailer é dublado, tá? O trailer é dublado. vamos dar uma olhada, vamos lá, um pequeno trailer aqui da série Ruptura, tá? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Vamos ver aqui. Vamos lá. Produção, produção, vamos lá, produção. Vamos ver aqui o pequeno trailer, tá? Pequeno trailer, vamos lá. Vamos lá. Tá bom? Você pode se sentar. O meu nome é Mark S. Meu nome é RLR. Meu nome é Irvin B. Meu nome é Dylan G. E eu, de livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento. Conhecido como Ruptura. Maneiro. Eu dou permissão para a corporação Lulon. E é uma boa corporação. Para dividir minhas memórias entre minha vida profissional. Opa! é minha vida pessoal. Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo, eu não poderei acessar minhas memórias pessoais. Enquanto estiver no andar de ruptura da Lulon. Nem reperei as memórias do trabalho quando retornar para casa no final do dia. Estou ciente de que esta alteração é abrangente e irreversível. Eu faço as declarações livremente. está bom. Terminamos. Aberta ou fechada? As duas. Você viu aí bem a coisa das tiranias, pequenas violências da tirania. Porta aberta ou fechada? E a chefe as duas. Assim, a resposta da grande Patrícia Arquete, a grande atriz Patrícia Arquete, que faz essa a chefe, que também fica meio ambígua. Não se sabe se ela é submetida, se ela foi submetida também ao procedimento. Ela é vizinha do Marque nesse subúrbio que é pago, que é mantido pela própria empresa Lulon. então não se sabe se ela vigia, controla todos ou se ela própria também é vítima desse processo de ruptura dessa intervenção neurocirúrgica. Então a gente está falando aqui em intervenções, aí vamos entrar aqui no Ele Está De Volta. Esse filme é fantástico, tem tudo a ver com o que a gente está passando, não só nesse momento, desde que Trump, Bolsonaro e o Brexit ocorreram, todo esse levante da extrema-direita aqui no planeta. Ele Está De Volta, o que aconteceria se Hitler reaparecesse hoje graças a um fenômeno temporal? Ele escapa da morte no bunker onde ele estava em 1945 e, de repente, ele surge no meio de um terreno baldio, surge no meio do terreno baldio em Berlim, envolto em fumaça, ele perdido, completamente desorientado, e o que ele faz? Ele vai pedir informação, ele vai querer buscar a chancelaria, onde é que é a chancelaria aqui em Berlim? Ele vai pedir auxílio para uma senhora que está passando com um carrinho de bebê que se sente ameaçada por ele e joga spray de pimenta na cara dele, aí ele fica mais desorientado ainda. Aí ele vai para essa banca de jornal que você está vendo, vocês estão vendo aí, e ele pega o jornal do dia e descobre que está em 2014. O cara pulou no tempo, o cara fica completamente desorientado. Então, o que acontece? Ele fica perdido por ali, até que ele é descoberto por uma produtora de uma emissora de TV chamada MyTV, uma produtora não, um produtor, que perdeu o emprego na MyTV e descobre esse cara. O uniforme nazista, cap, cara do Hitler, puxa, esse cara é muito interessante, então ele acha que ele é um comediante, um ator, só que ele não consegue sair do papel, ele acha isso. O que ele pensa? Eu tenho um tesouro nas mãos, eu vou transformar esse cara num personagem, eu vou produzir esse cara e vou ter emprego nos meios de comunicação de novo na televisão. É interessante que isso aqui confirma, um historiador chamado Michael Stummer, como Hitler foi subestimado também dessa maneira. No início, ele parecia ser uma caricatura de alguma coisa que existia antes dele. Ninguém levava a sério Hitler, Hitler era motivo de piada, de risada. como mostra nesse filme se Hitler caísse aqui no século XXI. Muitos não acreditavam, claro, ele parecia ser a caricatura de algo que existia antes dele. É claro, o cinema, o cinema. A gente sabe que tanto Mussolini como Hitler eram fãs do cinema, adoravam cinema, e eles se basearam muito nas gags dos filmes slapsticks, dos filmes mudos, Charlie Chaplin, Gordil Magro, todos os trejeitos, vamos dizer assim, as posturas, imposições de voz, tudo, são tirados, são uma caricatura, claro, canastríssima, exagerada, do que era uma coisa antes, que era o cinema mudo. Não era levado a sério. E as pessoas falavam isso vai passar, isso vai passar, e não passou. Então, o que acontece? Essa é a parte ficcional até aqui. Aí vem a parte não ficcional. Ele vai rodar, a produção do filme rodou com esse ator que é desconhecido, até então ele era desconhecido para o grande público. Qual o nome dele? Oliver Massucci. Então, foram 300 horas de gravação, 200 horas de gravação rodando pela Alemanha com ele. E para ver a reação que vocês estão vendo aqui, pessoas tirando selfie com ele, todos achavam um comediante. E as pessoas, aí lembra muito o filme Borá, do Sacha Coie, o Borá que vai para os Estados Unidos. E é interessante aqui as várias reações. O Hitler, o Hitler aqui do filme, ele acha uma coisa interessante, ele acha que a única coisa que ele gosta na política é o Partido Verde, por incrível que pareça. Porque falar em natureza é a mesma coisa que gostar da pátria, uma coisa assim. E ele acha os skinheads e a extrema-direita um bando de fracotes. O Hitler considera isso. A única coisa legal da política é o Partido Verde. Porque falar da natureza como ele, o nazismo, era extremamente assim, a sangue, terra, pátria, nação. Então, ele fala, defender casos ecológicos, proteger a natureza, tem a ver com proteger a pátria. Então, gostei do Partido Verde. Isso é que é irônico. e os skinheads, um bando de gente que não leram o livro dele, My Kampf, e é um bando de fracote. E é interessante ver aqui as reações. Deixa eu ver aqui as linhas de diálogo. Tem umas declarações das pessoas o que é real. Hitler fica em estado de choque no filme, essa é outra coisa engraçada, quando descobre que ainda existe a Polônia. Ele fala o seguinte, ainda existe e dentro da Alemanha ele não consegue acreditar. Aí depois fala, claro, o único partido. Quanto à direita, não leem e são todos os fracotes, ele fala. Agora, tem algumas opiniões que as pessoas dão, que são opiniões reais mesmo. As pessoas... deixa eu ver aqui alguma frase aqui espetacular da que as pessoas falavam. Onde é que está aqui? Ah, não. Está aqui. Achar aqui uma... Fala o seguinte aqui. Uma mulher confessa, as pessoas em geral aqui, as pessoas começam a falar, confessam para ele, Hitler, que os problemas da Alemanha estão com a chegada dos estrangeiros. Tem um cara que fala para ele e diz que a chegada de imigrantes africanos está rebaixando o queio do alemão em 20%. E numa cena, numa outra cena que aparece no filme, o Hitler convence um grupo de torcedores de futebol a atacar um ator que fazia comentários anti-alemães. com a maior facilidade conseguiu convencê-los. É uma parte preocupante do filme. As pessoas espontaneamente começam a falar, olha, o problema é da política, o problema é a democracia. Por quê? Porque eles defendem a chegada dos imigrantes, isso é uma porcaria, está destruindo a Alemanha. Vem todo esse ressentimento antipolítica e antidemocracia. essa é a parte não divertida do filme. Isso foi resultado de 300 horas de gravação circulando com ele, um tour, um road show que ele fez com esse personagem, e até que Hitler descobre que tem uma coisa melhor que o cinema, a TV. A TV. Que maravilhado, não sei se vocês sabem desse detalhe, que a invenção da televisão foi mostrada para Hitler. Isso lá, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, foi mostrada essa invenção. Ele achou que isso não tem futuro. Ele gostava do cinema, da tela grande, para mostrar as grandiosidades das obras da Alemanha, e ele próprio, em tela grande, gigantesca. falava o quê? Perder meu tempo olhando para essa caixinha de setenta e poucas linhas, baixa definição, cheio de fantasmas, chuviscos, isso não tem futuro. Só que aí ele muda de ideia, chegando no século XXI, ele vê no que se transformou a televisão. Mas, para o final do filme, ele descobre uma coisa maior ainda, o Google, a internet. É bem interessante a reação que as pessoas vão tendo e a descoberta dele. E a frase final, a sequência final do filme, em que um cara... Essa é uma longa história, mas é a cena final em que vai tentar matar o Hitler, porque ele começa a descobrir a internet, redes sociais, e começa a fazer, ele ganha um espaço num programa de televisão. esse produtor que leva, conhece essa outra produtora que vocês estão vendo aqui nessa tela, que faz, ela faz ele conhecer as redes sociais. E, logo, ele passa a dominar as redes sociais com a maior facilidade, pela criação de memes ou das coisas que ele falava. Olha, lembra muito, é assustador muito as participações do Bolsonaro no Pânico na Band e no CQC, que foi exatamente a forma como está descrita nesse filme. Os posicionamentos politicamente incorretos nesse programa de TV, as coisas que ele fala, as pessoas aplaudem, dão risada, e nas redes sociais, é, assim, uma coisa assustadora. é assustadora. Esse filme é de 2014, então, ele foi profético. O que aconteceria? O que rolaria? Então, o que nós temos? Bolsonaro, Zelensky, na Ucrânia, um ator, né? E aí coloca como prefeito de Kiev um campeão de boxe, né? Um campeão de boxe. então você vê essa coisa de antipolítica, que na parte preocupante do vídeo, deixa eu achar números aqui, de quantas pessoas que foram entrevistadas, é uma coisa, assim, assustadora, deixa eu ver aqui se eu acho, de quantas, apenas, assim, uma minoria, se... Você foi uma vergonha para a Alemanha, o que você está fazendo aqui, enquanto a esmagadora maioria comemorava, recebia ele de braços abertos e começavam a confessar exatamente mais de 300 horas de filmagem, somente duas pessoas reagiram negativamente à presença de Hitler. O ator representa só duas pessoas de 300 horas de gravação, tá? Então, é... é muito complicado isso, a gente está percebendo agora na questão dos refugiados da Ucrânia, o modus operandi da recepção de refugiados, o bom tratamento que a Europa dá aos refugiados, não sei se vocês já estão acompanhando casos envolvendo extorsão com imigrantes lá na Polônia mesmo, extorsão, tráfico de crianças, tráfico de prostituição, escravas brancas, já está começando. E olha que, como dizia aquele jornalista da CBC News, eles parecem com a gente, né? Então, olha, a Europa tem uma coisa complicada, é uma, vamos dizer assim, uma egrégora nesse sentido, nesse inconsciente coletivo, muito complicado, pesado, muito pesado, tá? De 300 horas de gravação, só duas, três pessoas se insurgiram, se sentiram, assim, indignadas com a presença, o que você está fazendo aqui? O que é isso? Coisa desnecessária, você envergonhou a Alemanha, tal. Então, esse filme vale a pena, quem já viu rever a luz dos acontecimentos atuais, eu acho que é que é bem interessante, viu? Bem interessante. É isso que ele fala, eu faço parte de vocês, exatamente, essa linha de diálogo é o que mata o filme. Um cara tenta matar, porque ele está fazendo tanto sucesso nas redes sociais, acho que, se não me engano, deve ser o próprio produtor que o levou ao estrelato, né? Ele está vendo a coisa ameaçadora com o que está acontecendo, que está se tornando. Eu acho que, provavelmente, ele descobre que ele é o próprio Hitler, não um ator que não consegue sair mais do papel. E aí tenta, não, você não vai conseguir me matar, porque eu faço parte de vocês. E é em cima desse eu faço parte de vocês que aí entra aqui essa discussão da guerra da Ucrânia como um espelho da Europa. Essa frase final é assim, essa linha de diálogo do protagonista do Ele Está De Volta, de como Hitler é recebido de braços abertos no século XX, eu faço parte de vocês, é o que demonstra aqui a guerra da Ucrânia. Tudo isso que está acontecendo pelo seguinte, pelo seguinte, vocês devem lembrar, claro, o Putin está sendo promovido como mais um vilão, mais um vilão. A gente já discutiu em duas lives já passadas, a gente está discutindo aqui em guerra da Ucrânia, a cobertura indigente e infantilizada. A gente está usando aquele conceito do Adam Curtis de hipernormalização, hipernormalização, daquele documentarista britânico Adam Curtis do século do ego e tudo mais, esse conceito que ele utiliza do documentário Hipernormalization de 2016. Essa cobertura que envolve emocionalismo, infantilização, a transformação do Putin num vilão ambicioso e sanguinário. Ele quer dominar o mundo, tipo assim, algo como o pink e o cérebro, por mero prazer de ter poder, poder pelo poder. É uma coisa, uma redução ad absurdum, assim, bizarra. É claro que tudo isso, por que é hipernormalização? Hipernormalização é quando a ficção contamina a realidade, ou a ficção contamina a política. Então, você ocorre uma hipernormalização. Veja bem, pega o grande produto, já que estamos falando em Guerra Fria, o grande produto da Guerra Fria foi James Bond. O personagem lá do Ian Fleming, James Bond, que foi na telona, imortalizado pelo Sean Connery e o Roger Moore, depois, nos anos 70. Eu parei no Roger Moore, depois eu não acompanhei mais a saga do James Bond. Foi até, até, eu nem me lembro do Sean Connery porque era criança, na época, era muito pequena. Mas até o Roger Moore eu me lembro depois. E é interessante que você tem o desfile de vilões, de arquivilões, do James Bond, Dr. Julius No, do satânico Dr. No, é um dos primeiros filmes com o Sean Connery, Goldfinger, que, se não me engano, é esse que tem o braço mecânico, Blofeld, Scaramanga, feito pelo grande Christopher Lee. Você tem toda essa galeria que vamos ver aqui, essa galeria de supervilões, o Scaramanga, tal, o grande Christopher Lee. E o Renner, o Renner é aquele, não sei de quais, do qual James Bond é, que tem uma bala na cabeça, então ele é insensível à dor. Tem uma bala alojada, ficou alojada na cabeça, lá no cérebro, então ele é um vilão insensível à dor. Então é interessante, apesar das diferenças deles, um tem pistola de ouro, outro tem braço mecânico, outro não sei o quê, mas no final todos eles têm um ponto em comum, pura maldade manifestada pela ambição desenfreada, crueldade, cálculo e frieza de psicopata, de sociopatas, psicopata não, sociopatas, que ele tem o calculismo pensamento frio. Então isso, James Bond ganhou grande notoriedade nos anos 60, 70, como produto da Guerra Fria, escritor Ian Fleming. E é interessante perceber que foi perdendo a força, o impacto do personagem James Bond na cultura pop. Foi perdendo a força que não tinha, que tinha lá Sean Connery, Roger Moore, hoje é uma repetição de uma coisa que já está datada. só que ele perdeu a força, por quê? Porque a realidade parece que absorveu, se hipernormalizou e o Ocidente começou a criar vilões como os do James Bond. Então você tem aí o Bin Laden, você tem o Saddam Hussein, quando invadiu Kuwait, então todos eles tinham assim o chamado physique du rôle, uma coisa em termos francês, o Saddam Hussein com um grosso bigode, o Bin Laden, outro vilão iconicamente perfeito, aquela coisa dos muçulmanos, sujos, feios e malvados. Então, eles querem dominar o mundo, acabar com o Ocidente. Por quê? Por que querem? Não tem explicação. É a pura maldade. Mas é o seguinte, eles criaram, a gente sabe, acompanhando as coberturas, como, peraí, esses caras vieram desses povos, a gente sabe, a gente já conversou aqui em lives, como o Kinzinger e aquele cientista político do Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, criaram a Guerra Fria, a arquitetura da Guerra Fria, a gente já falou sobre isso, criar estados páreas, guerras nesses estados páreas e desestabilizar o Oriente Médio, o que estão fazendo com a Ucrânia, com aquela região da Ucrânia, fizeram ali no Oriente Médio e dali saindo os supervilões. Agora, não dá para acreditar assim, como uma organização, quer dizer, a ameaça dos talebãs, do Afeganistão, como uma organização que mal consegue pagar seus soldados, quer dominar o mundo? Quer dizer, você tem assim, praticamente na Guerra Fria, um mundo unipolar, com 800 bases militares norte-americanas espalhadas pelo mundo e outras 300 e tantos laboratórios de armas químicas, uma delas que estava lá no interior da Ucrânia. Vocês devem estar acompanhados, que de repente sumiu do site da OTAN essa informação, Biden nega, mas a OMS está pedindo para que seja desligada ou fechada, ou mandar uma comissão lá para investigar se há perigo de contaminação, uma contaminação ali para entrar na Ucrânia, para ver esse laboratório de armas químicas que o Biden nega que exista. Então, como é que é possível vir desses países pobres que mal conseguem pagar seus soldados um plano para dominar o mundo? É uma piada, foi uma piada contada, e essa piada, a gente sabe, que perdeu a força e acabou a razão pela qual vemos hoje uma guinada geopolítica e o Putin, a construção do Putin como o novo Hitler. O novo Hitler. Então, a gente acompanha aí nos meios de comunicação, a gente daqui a pouco já vai ver outras imagens aí, inclusive da gloriosa grande mídia brasileira, como eles estão criando essa coisa do Putin. O Putin tem o perfil ótimo para a construção de um grande vilão, ex-agente da KGB, ele sempre olha, ele tem um olhar desconfiado, olha de baixo para cima, tem um olhar de soslaio, tem o modus operandi e o comportamento condizente com um ex-agente da KGB. Então, isso é ótimo para essa hipernormalização midiática. O problema é a questão de Hitler, sempre Hitler volta, sempre Hitler volta. Então, a gente sabe dessa questão de Hitler. Como é que a gente pode falar? Vamos avançar aqui. Veja isso. É interessante. Como Hitler foi construído? Claro, Hitler, assim como esses grandes supervilões dos filmes do James Bond e esses grandes inimigos que querem dominar o mundo, que vieram desses países miseráveis, muçulmanos, Isis, Estado Islâmico, quer dizer, parece que surgiram do nada, assim como Hitler. Estava tudo bem, a Europa legal, bacana, berço da civilização, do iluminismo, da modernidade, e, de repente, pulou Hitler, do nada. Um cara ambicioso que queria dominar o mundo. Pronto. O que você tem antes dele? Nos Estados Unidos, essas imagens que vocês estão vendo aqui, no século XIX, as atividades, as políticas de eugenia, a criação de uma raça melhor, de aprimoramento da humanidade. A gente sabe que a eugenia foi criada por um médico, um biólogo britânico chamado Galton, o Galton, ele acreditava que o problema da sociedade era a miscigenação racial, a gente sabe, o século XIX era o século das multidões, e as grandes metrópoles estavam surgindo, as grandes metrópoles, e o grande problema das grandes metrópoles era o quê? Violência, prostituição, assassinatos, esses problemas começaram a crescer. os eugenistas acreditavam que esses problemas eram decorrentes da miscigenação racial. Havia um empobrecimento da herança genética de uma geração para outra, e daí essas personalidades desviantes, assassinos, prostitutas, gente má, aparecia por causa disso. os Estados Unidos foi o primeiro, foi o primeiro país a adotar essas políticas de eugenia, segundo eles, para fazer seres humanos melhores. Então, você vê esses centros de eugenia, e vocês estão vendo ali aquele recorte daquele jornal. aqui, olha, seria no mesmo nível, não sei se vocês se lembram daquela ovelha, a Dolly, o primeiro ser vivo clonado, todo aquele hippie que teve, aquele hype que teve na época da ovelha Dolly, foi essa menina do Oregon, o bebê perfeito, o triunfo das políticas de eugenia. Esse bebê perfeito aqui com a mãe e tal, que seria a primeira que seria primeira bebê de uma geração já de seres humanos melhores produzidas pelas práticas de eugenia. Então, estava lá o racismo, estavam lá os planos de esterilização de pobres, não só negros, mas pobres, deficientes mentais, deficientes físicos, todos deveriam ser esterilizados ou simplesmente eliminados. E, do outro lado, na Europa, o porrete do colonialismo, o porrete do colonialismo, quer dizer, a bota em cima dos pescoços de colônias na Ásia, África, também com coisas de genocídio, extermínio, a imposição da cultura europeia, civilizada, sobre as colônias. Então, você já tinha, antes de Hitler, esse contexto. Hitler se inspirou muito nessas práticas de eugenia nos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos, no início, foram simpatizantes, assim como a Europa. A gente até comentou que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha. A gente comentou que aquele economista que participou das negociações do Tratado de Versalhes, o John Maynard Keynes, que criou as chamadas políticas keynesianas, que os neoliberais odeiam, porque acham que o Estado, para Keynes, o Estado é a mola propulsora da economia. Então, ele falou que está muito humilhante isso daqui, isso vai criar ressentimento, isso aqui vai ter consequências políticas danosas no futuro. Ele foi uma das poucas vozes a alertar e deu no que deu. Toda essa humilhação, até no livro My Kampf, ficou o seguinte, olha, eu vejo os países coloniais com suas colônias, explorando, tirando riquezas, e para nós, o que temos? Só sucata. Ele coloca isso no livro My Kampf, o Hitler. E o que ele fez? Bom, nós também queremos ser colonialistas, e ele olhou para o leste europeu. Os eslavos, o seu grande projeto inicial de colonialismo, eu também quero ser colonialista, então eu vou transformar os eslavos em escravos, que são uma raça inferior. Ele invadiu a Polônia, ele começou a avançar para o leste europeu com o apoio da Europa. No mínimo, se não apoio explícito, isso vai passar. Isso vai passar, deixa, deixa, vai lá. Então, os russos não são exatamente brancos mesmo, não é branco para valer, os eslavos. Era essa essa ideia. Então, a Europa não tem desculpa. Quem coloca isso nesse livro bem interessante aqui, esse, que vale a pena dar uma olhada, tendo em vista os acontecimentos atuais, discurso sobre o colonialismo, do Aimé César, que é um livro é um livro de 1950, exatamente, 1950. Ele afirma, nesse livro, que a Europa é indefensável, indefensável. Para ele, Hitler, nunca foi uma anomalia europeia. Ele apenas representava os valores europeus voltados contra si mesmos. Ele afirma, nesse livro, que os brancos sempre toleraram muitas atrocidades, desde que estivesse acontecendo com não-brancos. Por isso, sempre se orgulharam de si próprios. Então, a gente fica se perguntando, será que não está acontecendo a mesma coisa? A Segunda Guerra Mundial, com a criação de Hitler, como grande vilão, o inimigo para ele, liberou a Europa desse sentimento de culpa. Tipo, apesar de todos os séculos de racismo e colonialismo da Europa e dos Estados Unidos, então, foi fácil apontar apenas para os 12 anos do governo de Hitler e falar esse foi o cara mau, pegamos ele, ele foi o cara mau, conseguimos pegá-lo, conseguimos pegá-lo. Então, digamos assim, é uma forma de fabricar, fabricar um vilão como forma de você se liberar do sentimento de culpa num discurso hipócrita. Então, de repente, você vê caras assim, você já deve ter acompanhado os vários documentários que tem na televisão, sobre o Winston Churchill, ele foi um dos grandes genocidas, administração de campos de concentração no Quênia, causar fome e genocida na Hades, na Índia, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill é mostrado nos documentários como um herói, um gênio da retórica que fez elevar a moral, a resistência dos aliados, peça central aqui do dia D, pelos seus discursos inflamados, o cara era um genocida. Isso não é apenas no livro sobre o colonialismo, o discurso sobre o colonialismo, a gente tem dados e informações, inclusive no blog, tem um clique aqui com dados e informações da ficha corrida completa de Winston Churchill, venerado. E, assim como nos filmes americanos, os Estados Unidos estão cheios de heróis antirracistas, que é uma visão fabricada pelo cinema. Aí você teve o caso daquele repórter, Charlie Dagata, que fala, olha, os ucranianos, olha, parece a gente, parece com a gente, em casa, quando havia os refugiados do norte da África, sírios, tal, as dificuldades e todos os problemas levantados pela extrema-direita, tal, os países reticentes, a Alemanha foi a única, incrível que pareça, a Alemanha foi a única que baixou as restrições, Angela Merkel, enquanto os outros países começaram a criar uma série de dispositivos para dificultar a entrada do... Agora, com os ucranianos, enquanto eles estão dando propaganda, são objetos de propaganda, está tudo bem. A gente está começando a perceber as primeiras evidências que já está acabando esse efeito de onda de opinião pública, tá? Porque eles estão vendo que o negócio não está muito legal, dois milhões, já passou de dois milhões de refugiados, tá? Esse negócio está legal, vai ficar essa gente aqui perambulando nas estações de trem? É? Vai ficar... É mesmo? É mesmo? Eu pensei que fosse só um filme, né? Está caindo a ficha, né? Então, é interessante que Hitler, digamos assim, é criado como uma forma para se espiar da culpa, tá? A culpa agora dessa hipocrisia, tá? Então, como Putin, que é o novo Hitler, do nada aparece esse cara que é ambicioso, sanguinário, assim como os 12 anos de Hitler, surgiram do nada. Quer dizer, aonde coloca aqui no livro do discurso sobre colonialismo, as políticas de eugenia e o colonialismo europeu está na raiz de tudo isso que ocorre? A Europa, olha, a Europa é... Olha, não quero colocar espiritismo nessas coisas, mas os relatos daquela obra do Nosso Lar, daquela série Nosso Lar do Allan Kardec, do Allan Kardec, Oh, caramba! Do... Oh, caramba! Agora sumiu. Oh, caramba! O Chico Xavier, né? O Chico Xavier, o Nosso Lar, as descrições do umbral que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, as egrégoras e energia ali, as milícias espirituais voltadas para o apoio, já que estava ocorrendo também uma guerra psíquica na Segunda Guerra Mundial, e aí se conecta com o ocultismo nazi, porque o ocultismo nazi sabia disso também. Então as descrições da, digamos assim, da psicosfera europeia é, assim, uma coisa muito pesada, muito pesada, né? Imagina cruzadas, perseguição de bruxas, Idade Média, massacres, o Império Romano, olha, é uma psicosfera pesada ali, né? Então a gente sabe muito bem disso, que a coisa é muito séria. Então é interessante o que temos aqui. É a mesma lógica, né? A mesma lógica do colonialismo europeu. Isso que está ocorrendo, na verdade, como coloca aqui, deduzindo aqui dessa obra sobre o colonialismo, na verdade, o Império não é a solução. Esse livro sobre o colonialismo, ele fala do Império Branco, o Império Branco, né? Nunca foi a solução para nada. O Império é o problema, ele fala. Quer dizer, a civilização é doente, moralmente doente. Na verdade, parece que a civilização, o Império Branco, passa, pula de um processo de negação psíquica para outro processo de negação psíquica, ao chamar Hitler como uma criança que chama pela própria mãe. Sempre Hitler volta, assim, para nomear vilões. Olha, é o Putin, ele ali, é o culpado, né? Então, olha, junta muito. Esse filme, Ele Está de Volta, esse quase movimento. Com esse livro aqui, sobre o discurso sobre o colonialismo, como toda a base de tudo isso que está ocorrendo vem muito, é muito anterior. Então, você vê, por que o neonazismo na Ucrânia viseja? Por quê? Está lá e mais, laboratórios de armas químicas, armas químicas na Ucrânia e em outros países do leste europeu, inclusive na Polônia. Tem algo ainda dessa coisa, não só eugenista como colonialista. Ao pensar que Hitler, o seu primeiro projeto, antes de começar a voltar a sua violência contra o próprio Império Branco, ele quis colonizar os eslavos, porque ele nunca considerou os eslavos como humanos. Isso muito antes dos judeus. Daí a falácia do Zelensky e da mídia golpista de que é uma contradição chamar Zelensky ou que o Putin fala de erradicar o neonazismo da Ucrânia se o Zelensky é de família judaica. Quer dizer, é essa falácia. Por quê? Porque Hitler, o nazifascismo é de uma outra categoria. Na verdade, é você mobilizar o ódio para um inimigo externo, supostamente inferior a você, inferior moral, eticamente, geneticamente, racialmente e tudo mais. E, para Hitler, primeiro foram os eslavos. A guerra foi muito mais, a gente sabe disso, a invasão da Rússia, o cerco a Leningrado, Stalingrado, foi muito mais violento, foi muito mais sangrento do que no Oeste Europeu. Na verdade, foram a combinação dos russos que acabaram com Hitler e empurraram ele até de volta a Berlim. E, depois, essa divisão do mundo, aí é o Winston Churchill como herói, aquela coisa toda. já que estamos falando de Ucrânia, eslavos, toda essa coisa toda aí que a gente fala, temos que ver uma coisa, vocês devem ter percebido isso, o sol negro, o sol negro aparece nos uniformes. É claro que a mídia, a grande mídia, mostra essas fotos, como a do Get Images, mas não amplia, não dá destaque, mas, se você ampliar, você vai ver ao lado da bandeira da Ucrânia esse símbolo que é do ocultismo nazi, o sol negro, inclusive nessa soldada aí, essa militar que foi eleita, foi escolhida no Dia Internacional da Mulher como a ucraniana, símbolo da força resistência, está lá, ela com o sol negro também. e mais outros, nos uniformes, ali destacado, outros simbolismos neo-nazistas, inclusive a própria SS. O símbolo da SS que a gente sabe descende desses raios de dentro do sol negro. Na verdade, o símbolo da SS é inspirado. O que a gente vê nisso daqui? Claro, em primeiro lugar, mais uma vez, confiram uma das teses que o Sinignose e a Live Sinignose defendem, confirma a tese de que sempre a extrema direita é requisitada para fazer o serviço sujo do capitalismo. Sempre. Sempre. Foi, a gente já falou aqui em outras lives, o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial para resolver aquele problema do crash de 1929, uma reconfiguração, novo salto mortal do capitalismo. E a gente está vendo aí com a globalização indo para o saco, que foi a globalização, desde o crash de 2008, que não se resolveu, que a tendência era piorar cada vez mais, não fosse a pandemia em 2020, para ocultar e mitigar e explodir de uma forma pior ainda do que em 2008, aí entra a extrema direita, usada como bucha de canhão para... É interessante o seguinte, OTAN, alguém colocou aqui a misnase da OTAN, aí você fica perguntando OTAN, ucranianos, neonazistas, por que esse símbolo esotérico? Claro que esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês é um livro bem interessante, que é um livro que se chama Sol Negro. Esse aqui, Sol Negro, Cultos alienos, nazismo esotérico e políticas de identidade, que é esse livro sobre os movimentos neonazistas recentes, nos Estados Unidos, e essa coisa do simbolismo do Sol Negro. Esse livro aqui vai estar lá na bibliografia da Live, é da editora Madras, daqui de São Paulo, é bem interessante, ricamente ilustrado, muitas informações históricas e atuais, tal, é bem interessante, é bem interessante esse livro, eu recomendo aqui, aqui está, tem várias coisas aqui, muito bem, isso mesmo, agora é interessante, mas essa coisa OTAN, nazistas, tá, eles são pegos para fazer o serviço sujo do capitalismo, vê isso daqui, isso é assustador, isso aqui foi um flagrante, eu não sei se alguém, alguns já viram essa imagem, uma, em Kiev, os remanescentes da filarmônica, da orquestra sinfônica, melhor dizendo, da orquestra sinfônica lá da Kiev, os remanescentes fizeram um ato simbólico, tocaram algumas composições musicais clássicas, né, ali que a mídia cobriu, claro, como a gente vai ver daqui a pouco, a Ucrânia virou um estúdio de TV a céu aberto, então criando, encenando cenas altamente simbólicas de propaganda de guerra para os meios de comunicação ocidentais, isso aqui em primeiro lugar me lembrou a orquestra do filme Titanic, né, a orquestra tocando Titanic afundando, então é bem, em primeiro lugar, se é que dá para fazer piada de coisa séria assim, né, em primeiro lugar me lembrou, aí eu estava vendo, aí eles terminam a música, toca a música, tal, eles terminam, e a Ucrânia, acima de tudo, acima de tudo, Ucrânia acima de tudo, Deutschland, Uberales, quer dizer, o hino nazista, essa coisa, Deutschland, ou o Daddy Kennedy, California, Uberales, Deutschland, Ucrânia, Ucrânia e Uberales, daqui a pouco, isso é, é uma coisa, é claro, não estamos dizendo que esses caras são nazistas aí da orquestra, mas o espírito que está sendo alimentado, que está sendo atiçado na Ucrânia, açodado, tá, é do nacionalismo, tá, e a gente sabe que esses discursos nacionalistas, a gente sabe muito para onde é que eles dão, para onde eles convergem, né, então, em primeiro lugar, então, essa coisa do, isso me assustou, me assustou, Ucrânia acima de tudo, opa, peraí, até o Bolsonaro, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, isso é uma, é apito de cachorro, aquela coisa de apito de cachorro, ou seja, vocês são familiarizados com esse conceito, é apito de cachorro, tipo um chamado para exortar a galera, que compreende esses simbolismos, esses significados, né, esse verso do hino que era da própria Alemanha nazista, Deutschland über alles, né, coisa, mas, enfim, avançando aqui, você vai ver, claro, aqui os grupos neonazistas, e esse livro Sol Negro, ele mostra bem essa, a presença desse símbolo, identificado com, a BBC, a grande mídia ocidental, fala que não, que esse símbolo está presente em várias culturas em todo o mundo, nos mitos celtas, então, isso é besteira, isso não tem nada a ver, mas, espera aí, os nazistas foram os primeiros a absorver esse seguinte, na verdade, o ocultismo nazi é eclético, é uma coxa de retalhos de coisas neopagãs, religião, até no cristianismo misturado com paganismo, mitos celtas, esoterismo e ocultismo tibetano, que está presente na suástica, vocês estão vendo esse palácio, se não me engano, é o Wilhelm Landing, esse que deveria ser a sede, a sede da SS, é um palácio, um castelo enorme lá na Alemanha, só para confirmar esse nome, vamos lá, se é esse mesmo, não é esse, é Wevelsburg, Wevelsburg, que é o nome desse, onde está lá, a Wevelsburg, nesse castelo, no piso, onde Himmler, o Wevelsburg, exatamente, Himmler, que era o manda-chuva da SS, achava que ali deveria ser o centro espiritual, não só da SS, o centro espiritual do terceiro Reich, Himmler era um esotérico, ele era um dos arquitetos do ocultismo nazista, e está lá esse símbolo, que a gente percebe em primeiro lugar, inspirou o próprio logo da SS, como essa coisa meio sinistra gira, parece que está girando ao contrário como a swastika nazista, quer dizer, isso tem um significado ocultista muito forte, a perversão do que é um símbolo original, e você o perverte, assim como você pegar a cruz e colocar de ponta-cabeça, coisa da representação do anticristo e tudo mais, mas isso conecta, aí vamos entrar numa coisa puramente, agora é o momento que esse humilde blogueiro vai virar conspiratório, me desculpem, agora é teoria da conspiração pura, mas eu acho que tem uma verdade por trás disso, essa conexão, vocês estão falando, alguém aqui na live falou otanazistas como assim, não sei se vocês, alguns vão lembrar desse episódio, foi a cerimônia de abertura do Gotar Base Tunnel, o maior túnel ferroviário do mundo, levou 17 anos para ser construído, ele tem 57 quilômetros, é o túnel ferroviário mais longo, e ele cruza a base dos Alpes Suíços, ele corta a base dos Alpes Suíços ligando ali Suíça à Alemanha, tá? O que, graças a essa obra, esse Gotar Base Tunnel, encurta a duração para uma hora de viagem ferroviária entre Suíça e Alemanha. Esse show de inauguração foi transmitido, isso foi quando? em 2016, em outubro de 2016, essa cerimônia foi transmitida pela BBC para toda a Europa, vários países do mundo. Segundo a própria grande mídia, a maioria do público ficou confusa e perplexa diante do que assistiram. Eles viram, na verdade, um show, uma peça de teatro musical, uma coisa assim, lembrando alguma coisa como Teatro da Crueldade, La Fura de Osbaus, não sei se alguém conhece esse grupo catalão, de alguma coisa muito séria, muito pesada. Na verdade, o que foi transmitido, 600 atores, dançarinos, adereços, imagens simbólicas com temas do apocalipse, paganismo, magia negra, atores representando trabalhadores do túnel que morreram nos acidentes, é assustador, parecem zumbis que vêm, de repente, entram, saem como se fossem dentro do túnel. E esses, almas desses mortos são levados por um anjo andrógeno com imensas asas que vocês estão vendo e uma estranha enorme máscara de bebê. Certamente esse anjo não é de luz. Olha, tem bestas cabras sugerindo atos sexuais, a presença de um cordeiro morto que vocês estão vendo ali ao centro, cordeiro de Deus. Quer dizer, é muito estranho. Se você buscar no YouTube vídeos desse show, então, muito estranho, muitos começaram a pensar a conspiração iluminati, espera aí, isso é magia negra, ocultismo. Olha, é... Qual a opinião aqui desse humilde blogueiro? Então, Sociedades Secretas... A grande questão é o seguinte, toda essa hipocrisia, essa... Como é que eu posso dizer? Toda essa hipocrisia europeia de apontar a Hitler, ele é o vilão e nós somos bonzinhos, essa hipocrisia cria um mal-estar. Como Freud fala, o reprimido sempre retorna. Eles sabem que são responsáveis por tudo que ocorre nesse planeta. Por exemplo, há uma cerimônia chamada Cremation of Care, muitos já tratamos aqui nesse blog, no Bohemian Grove, que é um clube exclusivo no norte da Califórnia, no condado de Sonoma, todo ano cercado de grande mistério, A elite mundial se encontra em julho, solstício do verão se encontram ali, cujo ponto alto desses 15 dias, nesse local fechado que não pode entrar a mídia, só apenas alguns fotógrafos e cinegrafistas escolhidos a dedo pela organização, é o Cremation of Care, onde há uma cerimônia, uma coisa estranhíssima, com sacerdotes, com robes pretos, vermelhos, diante de uma estátua gigantesca de uma coruja imensa, muitos falam que aquilo ali é uma coisa de Moloch, deus babilônico, tal, onde eles simulam numa pira incendiária oferecerem como sacrifício um ser humano, que na verdade é um boneco, não é um ser humano real, pelo menos até é um deus ceia. Há imagens também desse Cremation of Care. a Cremation of Care é queimar as preocupações, é como se de repente eles se liberassem de todo o sentimento de culpa que eles sentem. Também não podemos achar que eles são frios, mesmo o maior sociopata tem o seu algo por trás que pode vir à tona, o reprimido sempre retorna, dizia Freud, essa frase aqui na live vai correr de ponta a ponta que... Meu Deus do céu! Então, parece que essa... Digamos, muitos falam de sociedades secretas, ocultistas, Clube Bilderberg, já foi colocado, o José Eduardo está colocando, citando o Clube de Bilderberg, o Bohemian Grove, você vê esse caso da inauguração desse túnel ali nos Alpes, na base dos Alpes, o Kotar Bay's Tunnel, que foi surpreendente, as pessoas ficaram perplexas do que estavam vendo. De repente, na nossa cara, uma cerimônia iluminati transmitida ao vivo pela TV. Mas é claro que há essa coisa, na verdade, essa cerimônia se baseia numa lenda, alpina, de diversos cantões suíços, que moradores pediram ajuda ao diabo em pessoa na construção de uma ponte para poder atravessar de um perigoso despenhadeiro ali daquela região do país. Aí o diabo concordou, mas ele exigiu em troca, eu quero a primeira alma da pessoa que atravessar essa ponte, a primeira alma é minha. E aí enganaram o diabo, fizeram um bode passar em primeiro lugar, o diabo ficou muito puto de ter sido enganado, eu vou destruir esse cantão, ele ia pegar uma puta rocha imensa que está lá na montanha para jogar. Aí uma das mulheres ali da região pintou uma cruz, o que tornou impossível o diabo pegar aquela rocha. Ele, nervosíssimo, totalmente transtornado, foi para o fundo nas bases da montanha dos Alpes e lá está ou estava ou foi libertado. E daí a questão que muitos, a interpretação aí de furar o túnel de quantos quilômetros mesmo? 57 quilômetros furando da Suíça Alemanha. não há esse simbolismo da libertação desse demônio. A gente sabe que o ocultismo nazi não é apenas uma coisa para propaganda política, eles tinham uma convicção de que eles estavam trabalhando com certas energias etéricas, confirmado ali, acho que, pelo nosso lar. Onde é que está? Acho que eu tenho até aqui. Está aqui, os mensageiros, exatamente, que é nesse livro, aqui, os mensageiros, o André Luiz, o médico, que é o espírito do André Luiz, ele descreve o umbral no momento que está rolando a Segunda Guerra Mundial. As descrições assim são assustadoras. Eu li isso daqui, o umbral, nossa, fiquei assim umas noites com medo de dormir, meu, com essas descrições aqui do livro Os Mensageiros, aqui do Chico Xavier, pelo espírito do André Luiz. Mas é... Então, eles têm que fazer alguma coisa com esse sentimento de culpa. Eu acho que toda essa abordagem do ocultismo, do esoterismo, da magia, que é essa elite, você fica se perguntando o que uma elite financeira, sabe, pessoal, com pós-graduação, CEOs, educados, nas maiores universidades, o que estão fazendo no Bohemian Grove, naquele ritual do Cremation of Care, queimando um boneco numa pira funerária, aos pés de uma coruja gigantesca de pedra. O que aquela gente está fazendo lá? Quer dizer, o que é isso que se repete todo ano, desde o século XIX? Não falha um ano. Estão lá, todo ano, lá, com oferenda, queimando lá para a coruja. Então, é complicado, e é complicado também aqui essa coisa da... Seria a Guerra na Ucrânia um filme mal produzido? Será? Ucrânia está virando um estúdio de TV a céu aberto. Está acontecendo... Isso aqui vai entrar aqui, claro, entra o Humberto Eco, o conceito de eventos e encenação. Eventos e encenação. Esse livro fantástico do Humberto Eco, Viagem na Realidade Cotidiana, que eu sugiro que vocês achem, leiam, mas, principalmente, esse livro é uma coletânea, tá? É uma coletânea. Mas onde é que está aqui o livro? Eu estava com o livro aqui. Perdi. Produção. Achei. É uma coletânea. Em particular, um texto chamado TV A Transparência Perdida. Nesse texto, ele discute o conceito de eventos e encenação. Que a televisão, cada vez mais, ela está perdendo a sua transparência, ela está deixando de ser uma janela aberta para o mundo. Esse livro é bem interessante, acho que vocês vão achar em sebo. Como esse também aqui que eu tenho é de sebo, né? O outro já tinha se perdido, desgastado, caiu capa, tal, tudo, e aí eu achei esse aqui em sebo. Viagem na realidade cotidiana. O momento em que a televisão, ela começa a produzir, ela encena acontecimentos para ela própria transmitir. Por quê? Porque ela se tornou tão poderosa, onipotente, onisciente, que ela não pode se limitar apenas a transmitir os fatos. Ela tem que ser dona dos acontecimentos. Para quê? Para que os acontecimentos atendam a uma logística conveniente à TV, ao seu script, ao seu roteiro. Ele dá o exemplo, um exemplo até engraçado, do casamento da Lady Di com o Príncipe Charles, que ele fala que é um exemplo de evento de encenação. Casamento da Lady Di com o Príncipe Charles, começo dos anos 80. Tudo foi planejado pela BBC. Foi o primeiro casamento de uma família real europeia transmitido ao vivo pela TV. Então, esse é um casamento especial. Nunca antes um casamento tinha sido transmitido ao vivo. Então, tudo foi planejado. Para um rendimento telegênico legal, o figurino, o layout do figurino dos convidados, o tempo de duração, o trajeto até a igreja, passando por locais ali em Londres, tudo que facilitasse a transmissão até a roupa da Lady Di, a roupa de casamento, para ficar bem numa transmissão do alto, que pegaria a nave da catedral, onde estariam celebrando o casamento, do alto. Então, o tamanho da cauda, tudo foi planejado em função da transmissão de uma TV em cores. Tons pastéis seriam predominantes, a programação visual toda em tons pastéis, porque seria na parte da manhã, então daria um ar assim, sabe? Propaganda de margarina, sabe? A família feliz acordando de manhã, as coisas assim. Até que tudo pronto, legal, vai ser bacana. Alguém da produção da BBC lembrou o seguinte, olha, tem um personagem que não sabe o que é televisão. Todos ali vão estar conscientes que as câmeras estão transmitindo, portanto, todo mundo vai de acordo com o seu script. Só que tem um personagem que vai dar problema, porque eles não sabem que estão sendo transmitidos. Que personagens eram esses? Quem? Os cavalos que iam puxar as carruagens. a gente sabe que cavalo literalmente anda e caga. Está cagando e andando. O problema é o seguinte, a família real está acostumada com bosta de cavalo, porque eles nasceram em estábulos, convivem com os animais, então, para eles, a bosta, cavalo, não é problema que eles têm aquelas botas, aquelas roupas de montaria, só que o problema na transmissão ao vivo, imagina aqueles cavalos defecando e a roda da carruagem passando e começando a jogar para o alto. Quer dizer, uma aproximação, um zoom de câmera ia ser complicado. Aí foi pânico. Nossa, quem esqueceu isso? O problema é que tudo era em tons pastéis e as fezes dos cavalos são em verde musgo, é escuro, ia ficar muito contrastante para a TV. Só sei que no dia da transmissão ao vivo, algo mágico aconteceu. os excrementos dos cavalos não ficaram visíveis, não ficaram, até que foi revelado alguns dias depois que os cavalos foram alimentados com uma dieta especial para as suas fezes ficarem em tons pastéis também. Então, os excrementos dos cavalos ficaram combinando com a programação visual de todo o evento, então, não deu problema. Então, os cavalos cagaram em tons pastéis, muito chique, de acordo com o que a família real exige. Isso é um evento de encenação. Duas fontes a gente consegue aqui para perceber como cada vez mais o que está rolando na Ucrânia é um evento de encenação no sentido que o Humberto Eco coloca desse conceito. A gente já falou aqui, o blog já falou muito, naquela época dos atentados terroristas, Nice, Paris, um modus operandi daqueles, como o false flag, sempre havia uma simulação de ataque terrorista alguns dias antes do atentado terrorista acontecer, a ideia do personagem como um lobo solitário, o cara sempre morrer no final, para não dar com a língua nos dentes, de sempre acharem de repente a identidade do cara que atacou o Charlie Hebdo, a revista Charlie Hebdo, de repente acharam um carro com a sua identidade. Imagina, o terrorista tem que levar a minha identidade. Para quê? Para deixá-la no carro, aí vão me identificar. Algumas coisas, um modus operandi que deu para perceber o script. Duas fontes aqui eu vou invocar. Um é o chamado Illusion Warfare Report, The Road to Ukraine. É um perfil muito interessante no Twitter, vai estar também na bibliografia, mas também no blog aqui vocês acham. É um tal de Les Luthor, é o nome dele, é o codinome, assim como tem o no-name aqui, o codinome, é o Lex Luthor. Dá para perceber que o cara é reaça. Essas coisas na internet você tem que saber filtrar. Por quê? Ele começa falando que ele não foi vacinado e mesmo assim me deixaram entrar na Polônia, ele viajou, saiu da Inglaterra. Então, já tem umas dicas, coisas que ele fala, dá para perceber que o cara é reaça. O cara ele é dentro, ele está fazendo tudo isso para achar que, na verdade, é uma conspiração dos globalistas essa guerra. Alguma coisa nesse sentido que me parece. Esse cara não é floxichere, mas você tem que saber filtrar. Nunca sai da minha cabeça uma frase do Máximo Canevac, um pesquisador italiano, que muitas vezes há muitas verdades na direita. Basta saber inverter, virar de ponta cabeça, assim como o Marx fez com Hegel, virou de ponta cabeça e criou materialismo histórico, inspirado em Hegel. Só que ele virou de ponta cabeça. Então, é interessante que o que ele faz interessante é fazer a metalinguagem. Isso que eu acho interessante. A metalinguagem, ele mostrando repórteres fazendo a cobertura. E ele está percebendo um modus operandi que lembra muito o show de Truman. A cenografia lá do reality show, claro, está rolando uma guerra. Não vamos dizer aqui que a guerra é uma cenografia e é tudo o ator que está ali. Não é isso. Mas, na verdade, eles estão querendo criar cenas de caos, induzir as pessoas a uma situação de caos para isso ser noticiado. você vai encontrar, vamos ver aqui algumas coisas, algumas cenas que depois vamos ver aqui em imagem. Ele fala logo nos primeiros vídeos, é um diário que ele faz, a sua viagem para a Polônia, passando pelas estações de trem onde estão os refugiados e depois ele vai para Kiev, Livi, Kiev. Então, ele no avião lá, aquele jornal Metro, então está lá o Zelensky com a sua tradicional roupa pousando de herói, o herói na sua melhor hora. E a forma como os repórteres, foi muito interessante isso, naquelas estações de trem com os refugiados chegando, eles propositalmente ficam no caminho com o cinegrafista. Para quê? Para eles serem esbarrados. Isso dá uma situação de caos, dá uma percepção de caos e desordem. Vamos ver algumas imagens aqui e a gente vai comentando aqui algumas imagens. Vamos ver aqui, vamos lá, vamos ver aqui onde é que está. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Estação de trem, refugiados, reparem os jornalistas ali. Há uma contradição, vocês estão percebendo, entre a situação aparentemente controlada, tranquila, pessoas até dando risada, conversando, e uma jornalista, vocês vão perceber, histéricos, regesticulando, falando nervosamente como se estivesse no meio de uma situação caótica. A própria produção dos canais de TV criam situações de aperto, de empurra-em-purra. Ele coloca que esse modo de operando, o repórter se coloca em um corredor de passagem para propositalmente as pessoas esbarrarem nele. Estou vendo aí a imagem? E eles ficam parados, esperando as melhores cenas. Isso é interessante. A porta, vocês vão ver a porta aqui dessa estação de trem, é deixada só metade aberta. Só metade aberta. Para quê? Para criar propositalmente uma fila. Isso é uma coisa da psicologia da fila. Fila provoca tensão. Vocês estão vendo a porta só metade aberta. E aí os cinegrafistas já vão para cima porque sabem que vão capturar boas imagens de caos, de desordem, pessoas se acotovelando, se apertando. Então você percebe que de fora não é essa a situação. São câmeras fechadas. Câmeras fechadas em cima dessas portas estreitíssimas, ainda mais estreitas, porque... É uma contradição. Do lado de fora, tudo tranquilo. Isso aqui é uma coisa... Aí é show de truma. Ele começou a perceber... Primeiro, esses giroflex aí ligados o tempo inteiro, está parado. Essas ambulâncias paradas ao Léo, mas... E elas começam a dar voltas. De repente, vans voltam no próprio quarteirão. A cada 20 minutos toca-se um alarme. Não se sabe do quê. Dispara um alarme a cada 20 minutos. e essas vans, essas ambulâncias, dão a volta no quarteirão e voltam exatamente para o ponto onde elas estavam. Então, para dar essa sensação de movimentação, uma coisa caótica. E aqui, a infraestrutura da mídia, quer dizer, boas fotografias e boas imagens e precisa de muita luz. a parafernália, essas estações de trem de refugiados virou um autêntico estúdio de TV. E vocês vão ver aqui mais imagens dessa infraestrutura. Quer dizer, nada parecido com o cenário de guerra, de batalha. Quer dizer, é impressionante. Desde aquelas imagens que a gente até mostrou aqui da BBC, montando um suposto manifestação de muçulmanos nas ruas de Londres contra o Estado Islano. A gente viu imagens de como a produção da TV cria marcação de cena. Esse é Strike to Pose. Strike a Pose. É a música lá da Madonna, o volume. O cara, supostamente, esse cara está indo combater na Ucrânia. É um herói. Eu estou indo para a Ucrânia. Ele para, posa. E esses tanques de guerra em Lupe, ele percebeu em Kiev. Para dar essa sensação de guerra, que até agora nada está acontecendo em Kiev, de novo, dando voltas. Esses tanques de guerra deveriam estar no fronte, mas estão lá dando voltas. e as sirenes tocando para tocar esse terror e nada acontece, nenhum ataque. Andando em Lupe, lembra muito, isso sim, lembra muito o filme show de Truman. Aí toca e esses tanques de guerra. vamos avançar mais aqui. Isso aqui é interessante. Vamos ver. É a fabricação do caos. Vamos ver isso daqui. Vem logo depois. A questão, a Ucrânia decretou a Kiev, estado... Eles criaram um toque de recolher das oito da noite até as primeiras horas da manhã ninguém pode sair. Isso cria uma situação que os refugiados ficam ali. Eles não podem sair da estação de trem de Kiev. Então eles ficam ali. Eles não podem sair. O trem não chegou. Eles não podem sair dali. Então cria uma situação caótica. Esse estado de... Esse toque de recolher cria situações como essa. Então você vê que até o repórter aqui brinca produziu uma experiência em 4D. Então barris começam a pegar fogo a incendiar, claro, o frio, para aquecer. Então isso cria uma situação ótima para as câmeras. Na verdade, quando a gente fala que está virando um estúdio de TV, é que eles estão fabricando situações de caos. Para quê? Para ver enquadramento nas câmeras, para as câmeras pegarem um clima de tensão, de guerra e tudo mais. então você vê aqui esse caso aqui, nem vou entrar em mais detalhes, que o tempo ruge aqui. O caso que a gente já falou, essa menina, não sei se já viram a imagem completa, ela aparece, ela assume vários personagens, ela está naquela maca que ali está a imagem borrada, mas em muitas emissoras de TV mostraram ela ensanguentada, com barrigão, depois ela descende a escada com pijama, depois ela ali agora, depois que ela foi levada de maca para a ambulância, ela aparece agora em pé, ali com cobertor. Essa se chama Mariana, ela é uma influenciadora digital na área de estética, roupinhas de bebê, ela está, de fato, ela está grávida, estava grávida mesmo. É uma blogueira influenciadora digital. Isso já foi, é o site chamado Antispiegel, Antispiegel. Isso vai tudo estar na bibliografia lá da live, mas também está no artigo do blog essas fontes. Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Esse hospital, maternidade, desde o início da guerra, foi esvaziado pelo batalhão Azov, pelos neonazistas, foi esvaziado. Então, eles estão esvaziando escolas, residências, eles estão evacuando as pessoas. Para quê? Para eles ocuparem como ponto de trincheira. E é claro que os russos vão atacar. E aí eles colocam essas imagens como alvos civis atingidos pelos russos. É propaganda de guerra. E aí a grande mídia mostra. Então, o caso dessa garota, dessa Mariana, é típico roteiro para ser depois clipado esse vídeo. Se transforma em pequenos clipes de poucos segundos que entram naquelas imagens em loop que aparecem nos telejornais quando, por exemplo, um especialista está sendo entrevistado, você já deve ter visto isso, um especialista está sendo entrevistado, a tela divide em duas e aí aparece do outro lado essas imagens. A mãe chorando, a criança desesperada, essa garota aí enrolada no cobertor, mas também ela descendo a escada de pijama, mas também ela na maca ensanguentada. Tem um outro vídeo também desse cara como artistas de teatro ou material de teatro, não vai dar tempo aqui de mostrar, mas o material de teatro está sendo requisitado para as camuflagens e outras coisas que eles estão fazendo. Então, uma entrevista com atores que deveria estar sendo encenado a peça no dia 10 de março, mas agora estamos aqui estocando alimentos no palco e a rede que deveria ser usada na peça está sendo levada para camuflagem e todo o material, maquiagem e tudo mais está sendo requisitado e levado pelas tropas ucranianas. Para quê? Aí a gente começa... É bem interessante esse perfil. Vocês no meu Twitter estão lá, eu retuitei vários desses vídeos que é demais. É claro que tem que ir com cuidado, você tem que saber filtrar. Eu acho, na minha opinião, esse cara é um reaça desses, negacionista, total, e acha que esse teatro todo na Ucrânia é uma grande encenação dos globalistas, a nova ordem mundial, essas coisas todas. Mas é interessante ver a metalinguagem. Making of é uma coisa, a metalinguagem é outra. Ver do lado de fora jornalistas em ação, num teatro ali criado então, é bem isso, eles estão criando aquela coisa, jogaram bomba em creche, mataram criança, não, elas foram evacuadas, e a resistência ucraniana está lá como trincheira, em alvos civis. Para quê? Para produzir ótimas imagens, como essas aí da bomba lá, no suposto hospital maternidade, que estava completamente vazio, tinha sido evacuado, é para essa finalidade. Esse aqui é o horror, o verdadeiro horror dessa guerra, esse país, a Ucrânia e o seu povo estão sendo usados com bucha de canhão como atores de crise para criar ótimas cenas para a mídia OTAN, a mídia do Ocidente. E é claro que a grande mídia enaltece, povo heróico, como um presidente proíbe homens de até 60 anos não saírem do país. O que é isso? Vamos dar arma para a gente que nunca deu um tiro na vida. É cruel, é uma coisa absurda isso, proibir sair do país. Então, aquela coisa que está ainda a mulher e filhos e o... Se é que é verdade isso, tudo isso tem que ser relativizado, mas a mídia enaltece isso como heróis, um povo que está sendo colocado lá como bucha de canhão, escudo humano e como atores de crise para essas cenas, para essas cenas que estão sendo criadas para a propaganda. Na verdade, eles querem ganhar... Volkstern, exatamente, o Alex usou o termo que, na verdade, Hitler usou isso no final da Segunda Guerra Mundial em desespero com a invasão dos aliados, deu arma para o povo. Vão lá, dão tiro, mata. O que morreu de civil foi com a invasão por causa dessas Volkstern. Na verdade, isso está se repetindo como farsa. Na verdade, eles não querem usar isso como resistência. Não vão ganhar dos russos. É para quê? Para produzir imagens de propaganda. Porque essa é a questão. Eles querem criar essas imagens de propaganda para quê? Para produzir esse impacto ótimo e ganhar essa guerra semiótica. e é claro que isso está rendendo aqui para... Tem mais nesse vídeo, tem esse garoto aqui que, de repente, ele sai do normal e tal. Aqui vocês estão vendo. E, de repente, alguns segundos depois, ele está histérico, gritando, minha mãe, eu não sei onde minha mãe está. Alguns segundos atrás, ele saiu do prédio tranquilo. ainda perguntando para onde é que eu vou. E agora, esse mesmo cara que, esse mesmo soldado que aparece várias vezes enfaixando a cabeça, vocês estão vendo, de uma suposta vítima, de uma forma totalmente desajeitada, olhando para a câmera como se tivesse assim, eu estou fazendo certo? Quer dizer, imagina num hospital cheio de médicos e enfermeiros, não tem alguém especializado que faça esse tipo de trabalho, já que, segundo o Ponsa, só tem 17 feridos, não morreu ninguém. É claro que o resultado aqui, vocês estão vendo essa imagem, o ódio, a russofobia, o enquadramento desse repórter da Globo News, da OTAN News, e está lá no fundo, a arma na boca do Putin. Tipo assim, eu não sou uma das suas, é uma coisa assim, tipo, eu não sou a sua prostituta, é tipo a Ucrânia, aquela mulher representando a Ucrânia e com a arma na boca do Putin, e o enquadramento, aquela ideia da russofobia, ele nem fala, o repórter, desse pôster, nem está falando, ele está falando de outra coisa, mas é aquela coisa do cenário de TV, é teatro, é estúdio de TV a céu aberto, trabalhando com ícones, com signos, para produzir essa situação de tensão, de conflito, que ainda realmente não pegou para valer, pelo menos ali que é. aí, para a gente terminar aqui a nossa live, mais outra épica live, claro, o efeito de normalização, claro, aí é o rendimento semiótico legal para a nossa guerra híbrida brasileira, do PMIG, do Partido Militar Golpista, o mega tarifácio, e é claro que o foco é, a invasão da Ucrânia pode levar à inflação no Brasil, maldito Putin, quando você pagar o seu pãozinho mais caro e chegar no posto de gasolina, amaldiçoe o Putin, ele é o culpado, e dessa maneira tira-se o neoliberalismo da reta, a política de preços da Petrobras, paridade, isso não é o culpado, o culpado é o Putin, como também coloca-se na conta da pandemia, os desempregados, uma maldita pandemia, mas também você vê um processo de normalização cotidiana, isso aqui para a gente terminar, última, no dia em que saiu o mega tarifaço, aí, o aumento, aumento generalizado aí de tudo, me aparece essa jornalista, não sei se você percebeu, no dia do aumento, policiais federais nas ruas, ordem de busca e apreensão, se não me engano, no Piauí, de desvio de verba das emendas parlamentares, então, um deputado do Piauí, se não me engano, então, foi lá a notícia, assim, no mesmo dia, aquela estratégia, aí os policiais federais inventam uma outra mega operação, uma coisa que está rolando desde 2020, aí eles escolhem o dia certo para jogar na mídia uma mega operação da Polícia Federal, busca, operação de busca e apreensão, policiais federais nas ruas, essa coisa da meganhagem e tudo mais, e já que o gás está caro, aí começam as estratégias de normalização, como economizar gás, aí a Folha de São Paulo, defensora ferrenha da política de preço da Petrobras, saiba como economizar combustível para amenizar o mega aumento da gasolina, então, se você está gastando mais gás, a culpa é tua, é porque você não está sabendo, olha, a boca do fogão está mal posicionada porque está do lado de uma corrente de vento, então gasta mais gás, e com essas animações aqui infantis, olha o dinheiro indo embora, olha lá, o X, tem uma animaçãozinha, olha o dinheiro indo embora, ou essa coisa bizarra que em tal urbano, está sugerindo até, os condomínios fazerem hortas, se o condomínio não se entende numa mera reunião de condomínio, querem um matar o outro, imagina fazer uma horta comunitária, são pautas assim, infantiloides, são as administradoras que podem oferecer esse serviço, então, em vez de comprar coisa cara na feira, pega da horta comunitária, mas espera aí, o serviço vai encarecer o condomínio, vai onerar ainda mais o condomínio e não dá por causa da crise, então, é assim do infantilismo, outro dia o Gabeira falou, está faltando potássio, para os fertilizantes, não vai vir lá da Rússia, aí ele me fala, mas tem umas pedras verdes lá em Minas Gerais, que eu vi numa matéria, eu fui fazer uma matéria lá, o Gabeira, que pode ser, eu sei que vai demorar muito, mas, sabe, é uma coisa assim de normalização, normalização de uma situação que já é caótica, tipo, mas ainda sempre a esperança, nada como uma planilha Excel e um aplicativo, um app, vai salvar a tua vida, a planilha, bota na planilha Excel, tudo resolve, é uma coisa bizarra, é uma coisa bizarra isso aqui, é uma coisa de normalização, é uma coisa de normalização, o que a gente acompanha, essa coisa de que você pode, estamos aqui, mais um disco para a gente fechar, aqui a nossa live que está acabando, vamos fechar com uma música legal aqui, e falar tanta coisa ruim aqui, mas todos esses links aqui, livros e tal, vão estar na bibliografia, aqui amanhã, na, então, é isso aí, gente, é isso aí, é isso aí, terminamos mais uma live, sensacional, deu tempo, deu tempo, até foi além do tempo um pouco, é, mesmo se a culpa fosse da guerra, o preço só aumenta, porque está tudo cotado em dólar, exatamente, essa questão é óbvia, é óbvia, como é que a gente ganha em real, e vai pagar uma coisa em dólar, está parecendo o show de rock, eu vou no Lula Palooza, comprar ingressos em dólares, mas eu ganho em reais, eu fui ver o show do Kim Crimson, bizarro, porque era o show da vida, eu paguei mil reais, um ingresso mais barato, mais em conta, mil reais, no Espaço das Américas, aqui em São Paulo, eu fui ver o Kim Crimson, é, puta, que é dolarizado, então, até uma coisa, deixa para lá, mas é uma coisa de louco mesmo, é isso aí, gente, deu pau aqui o negócio? não, está funcionando, vamos terminar com o quê? Roundabout, vamos terminar com Roundabout, yes, Roundabout, boa noite, gente, obrigado pela participação de sempre, tchau, gente, tchau, 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 Obrigado.